Bom, boa noite. Nós vamos dar sequência ao curso Livre Marx e Engels com a segunda aula. Ontem tivemos uma aula sobre estrutura e método, na verdade mais método do que estrutura, comigo. E o João Leonardo Medeiros, que sou eu, e vamos ter hoje a Teoria do Valor com o Marcelo Carcanholo. O curso segue amanhã com a aula do professor André Guimarães Augusto, Leis de Tendência. Bom, não estou conseguindo ler o título inteiro daqui, mas são Leis de Tendência. E finalmente nós fechamos na quinta-feira, dia 23, com Bianca Ibiribabonente, numa aula sobre capital e sujeito histórico. É isso? Fetichismo, essa aula mole. Quem não entendeu o fetichismo até hoje, certamente não sairá daqui quinta-feira sem compreender essa categoria. Eu vou já passar a palavra ao Marcelo para a gente não perder tempo, mas antes queria falar sobre aquela tradicional coisa dos certificados e tal. A gente vai distribuir os certificados na quinta-feira, mas já há uma dissidência aqui, no caso eu, etc. Porque acho que dá para a gente trazer amanhã, a gente vai distribuir os certificados para quem tiver assistido três das quatro sessões. Então, 75% de presença. E já amanhã, quem vem em todas já vai ter completado essa frequência. A gente evitaria um tumulto na quinta-feira, já distribuindo alguns amanhã. Então, ou amanhã ou mais tarde da quinta-feira, os certificados estão aí para ser distribuídos. É isso, boa noite. Boa noite. Não fizemos um teste de som, mas acho que... Tiago. Bom, eu não sei se foi o João que assustou vocês, ou o Ciro Gomes que compete com a gente. Mas, se alunos nossos foram assistir o Ciro Gomes hoje, é porque já foram reprovados por... Enfim. Eu não vou prometer que vou falar pouco, ou ser sintético, para maximizar o espaço de perguntas, porque, embora esse seja meu propósito, é bem provável que eu não consiga cumprir, ao menos não na magnitude de tempo que eu gostaria. Então, a minha ideia é fazer uma apresentação o máximo que eu conseguir, de maneira sintética, sem perder o rigor necessário para tratar do tema, para, ao final, dar um espaço para perguntas ou comentários. Bom, eu dividi aqui a minha apresentação em três grandes pontos. Talvez o último seja o maior, porque vai direto ao tema. Mas eu pretendo, em primeiro lugar, fazer, digamos assim, uma introdução ao tema, mas não pelo fato de ser uma introdução, o nome é ruim, mas para tentar comprovar para vocês que a teoria do valor é algo substancial, fundamental, é a base de qualquer teoria que procure explicar o comportamento da sociedade capitalista. não apenas para Marx, para qualquer teoria que tenha essa pretensão. Dê-se conta ou não essa teoria, de que necessita de uma teoria do valor explicitada e coerente para poder dar conta da explicação de como funciona uma economia capitalista. Nessa introdução, portanto, eu pretendo comprovar essa tese, se vocês quiserem, da importância de uma teoria do valor e tentar ilustrar, de alguma maneira, como isso comparece, de que maneira isso é tratado por algumas teorias, ou grande conjunto de teorias, dentro do que pode ser chamado de teoria econômica tradicional, convencional, ortodoxa, etc. O segundo grande conjunto de questões, talvez seja o menor, não sei se eu vou levar menos tempo, é entrar propriamente no Marx. Mas aí não propriamente ainda na teoria do valor do Marx, mas tentar mostrar como o Marx se relaciona, qual é a importância que ele ofere à teoria do valor para a explicação de como funciona a economia capitalista, e como é que se dá a teoria do valor no tratamento do que veio a ser chamado, nem tanto por ele, depois por outros autores, mas não teria nenhum problema em chamar assim, de lei do valor. Qual é a importância da lei do valor, primeiro, o significado da lei do valor, e a importância da lei do valor para entender o funcionamento, as características, as determinações de como funciona uma economia capitalista. E por último, o terceiro grande conjunto de questões é a lei do valor propriamente dita, como ela comparece em distintos níveis de abstração ao longo de toda a obra. Basicamente, livro 1 e livro 3 do Capital. Esse é o plano, eu costumo fazer planos que eu não sigo, às vezes eu jogo as folhas para cima, falo de outra coisa, mas enfim, vou tentar cumprir com alguma... tentar ser fiel ao plano. Bom, a primeira coisa, então, portanto, é tentar comprovar o fato da importância que qualquer teoria do valor tem para qualquer que seja a teoria econômica que procure explicar o capitalismo. Por que isso? Por que a teoria do valor é importante? O que é que significa a teoria do valor? Ou uma teoria do valor? Percebam que isso nos remete diretamente ao que significaria valor. E evidentemente que aqui, o significado do que é o valor depende também da própria compreensão teórica. Há um debate sobre o que significaria valor. Mas no sentido mais lato-senso, se vocês quiserem, percebam que valor se remete à valoração que se dá a alguma coisa. e à valoração que se dá a alguma coisa relacionada a esta época social e histórica determinada, que é o capitalismo. Para tentar ser sintético, uma teoria do valor, qualquer que seja ela, é uma teoria, uma explicação teórica a respeito do que seria a riqueza na época social e histórica específica do capitalismo. Percebam que, assim entendendo, a riqueza pode ser considerada uma categoria transhistórica. A riqueza não é algo próprio, específico, exclusivo do capitalismo, mas tem especificidades no capitalismo. O que é mais, o que é menos, ser mais ou menos rico, uma sociedade com mais riqueza ou com menos riqueza, são categorias, ou são assuntos que podem ser tratados em períodos pré-capitalistas e, num exercício de futurologia, talvez, quiçá, em sociedades pós-capitalistas. Evidentemente que não com os mesmos critérios. O meu ponto aqui é que a riqueza, no capitalismo, ela assume inexoravelmente um aspecto de valor. Tanto mais ou tanto menos rico será um indivíduo, um conjunto de indivíduos, algumas classes, algumas frações de classe, ou uma certa combinação disso, em qualquer instância que seja, no Estado Nacional, o que vocês quiserem. tanto mais ou tanto menos rico será essa entidade, quanto maior for o valor que esteja ali contido, produzido e apropriado por essa instância, indivíduo, classe, fração de classe, etc. Portanto, a teoria do valor é importante para qualquer teoria econômica, porque ela remete à maneira como essa teoria específica considera a riqueza numa economia capitalista. em última instância, a teoria do valor é importante porque ela reflete em umas teorias mais explicitamente, em outras mais implicitamente, a concepção que essa teoria específica tem ou faz de como funciona o capitalismo. As teorias são distintas por várias razões, mas uma dessas razões que as distingue é porque elas interpretam, definem, concebem o objeto de análise e a economia capitalista de formas diferentes. Mas, independentemente disso, a teoria do valor que está presente em cada uma das suas teorias reflete a concepção de riqueza, portanto, como elas acham que funciona o capitalismo. Está parecendo muito abstrato, mas não é muito. Eu posso ilustrar isso com alguns exemplos, poderia ficar aqui até amanhã falando de diversas teorias econômicas, mas certamente vocês iriam dormir. Então, eu vou falar apenas de, talvez, só um exemplo. Os não economistas aqui talvez sofram um pouco, mas, enfim. Um sujeito, aproveitando que temos a concorrência do Ciro Gomes, ao lado, o Ciro Gomes não tem uma teoria econômica, mas tem um sujeito importante na história do pensamento econômico chamado John Maynard Keynes. Importante. que arrumou uma briga desgraçada lá no início do século XX, ou do início para a metade do século XX, com a teoria econômica convencional. E ele constrói uma teoria crítica à teoria econômica convencional, mas é uma teoria crítica, diriam os franceses, comme si, comme ça. Para aqueles que não conhecem a proposta do Keynes, o que ele faz é, a partir do que ele define como dois postulados clássicos, convencionais, ortodoxos, criticar radicalmente um desses postulados. Não vem ao caso aqui qual. E como o resultado desse modelo convencional depende da conjunção dos dois postulados, ao criticar, dizer que aquilo é uma quimera, aquilo não vale, não tem sentido, etc, etc. Todo o arcabouço teórico do tal modelo clássico vem água abaixo. Mas ele não rejeita o outro postulado, ele rejeita apenas um deles. E o postulado que ele não rejeita, portanto ele aceita, é justamente o que em economia se chama teoria neoclássica da distribuição. Ou seja, a teoria econômica convencional assume que o retorno, o rendimento que cada elemento, cada fator que comparece no processo produtivo vai receber em situações de concorrência perfeita, condiz exatamente com a participação daquele elemento na produção. Recebe exatamente aquele montante com o qual contribuiu para a produção. Percebam que aqui tem uma implícita noção de justiça. É justo, é aceitável, é louvável que os fatores de produção, capital e trabalho recebam, apropriem-se exatamente de uma magnitude com a qual eles contribuíram para a produção. Portanto, o Keynes aceita a teoria neoclássica da produção. Em última instância, ele está aceitando o marginalismo da teoria neoclássica. Isso é um incômodo terrível para os keynesianos que acham que o Keynes é radicalmente de esquerda. Por isso que eu lembrei do Ciro Gomes. Mas não é apenas isso. Em determinado capítulo, acho que é o capítulo 5 dessa teoria geral do emprego, do juros e da moeda, o Keynes vai construir lá a teoria macroeconômica dele e vai se ver na obrigação de definir a unidade de medida. As variáveis têm que ter uma unidade de medida. Normalmente, em economia, se mede em unidades monetárias. 10 reais, 25 reais, 33 dólares. Enfim, em unidades monetárias. O dinheiro é o equivalente geral do valor. Vocês já aprenderam isso com o João ontem. Mas, todo mundo tem o direito de identificar a unidade de medida que lhe convier. A teoria de um, ele define qual vai ser a unidade de medida. medida. Lá nesse capítulo 5, o Keynes vai dizer o seguinte, vou definir como unidade de medida de todas as variáveis, não é a Libra esterlina, ele era inglês, não é dólar, já era o dólar das moedas principais e, obviamente, não era o real. Ele vai dizer, vou definir como unidade de medida o salário. Ou seja, todas as variáveis lá na teoria do Keynes são quantificações por unidade de salário. E ele não diz por quê. Quando você pergunta para um Keynesiano mais honesto, e existem, por que o Keynes escolheu como unidade de medida de suas variáveis? Percebam, unidade de valor. O salário, a melhor resposta que eu já ouvi é porque poderia ser qualquer uma, ele resolveu escolher salário. Não é uma boa resposta. A minha hipótese é que o Keynes de alguma maneira intuía, bebendo lá de Ricardo, vou falar disso daqui a pouco, que o trabalho tem alguma coisa a ver com essa porra. Você viu que eu fui rigoroso com isso. Mas é perigoso. O trabalho ter alguma relação com a unidade de valor e, portanto, com o que produz é meio perigoso. Então, não vamos dizer que o salário é unidade de medida e não vamos entrar mais no assunto. Apenas para exemplificar que mesmo alguém que não tenha pretensões, não apenas teóricas, mas também para os seus desdobramentos políticos de explicitar a relação do trabalho com o valor e, portanto, uma teoria do valor com base no trabalho, por exemplo, como Keynes, tem implícita uma teoria do valor, se com problemas ou sem problemas é uma outra discussão, mas que não é explicita. Percebam, é inexorável que uma teoria que pretende explicar o capitalismo tenha que ter uma teoria do valor. vai ficar mais claro daqui a pouco. Prometo. Segunda observação introdutória, para convergir para onde eu estou querendo, é tentar desmistificar a forma como isso é tratado nos livros tradicionais. Se você espera com os livros tradicionais de história do pensamento econômico, a coisa, via de regra, é tratada da seguinte maneira. teoria do valor é algo basilar, fundamental de qualquer teoria, é o princípio da coisa, em qualquer teoria econômica, mas existem diversas teorias do valor, e um determinado teórico pode optar basicamente por duas teorias do valor alternativas. Você pode seguir uma linha, uma tradição da teoria do valor trabalho, ou seja, que identifica o trabalho como sendo a substância o fundamento do valor, vou falar disso daqui a pouco, ou alternativamente você pode optar por seguir uma outra linha, uma outra tradição, que diga-se passagem a hegemônica, tradicional, ortodoxa, convencional, etc, etc, que enxerga na utilidade das coisas, os bens e serviços, aquilo que dá o princípio da valoração, ou seja, tanto mais valor ou menos valor terá alguma coisa, quanto mais utilidade os indivíduos extraírem do consumo dessa coisa, ou menos utilidade extraírem do consumo dessa coisa. Então você teria duas grandes tradições, teoria do valor trabalho e teoria do valor utilidade. O Marx entraria nessa primeira caixinha, o Marx é um dos autores, não o único, que escolhe interpretar o capitalismo com base numa teoria do valor trabalho. O que eu quero tratar aqui é o seguinte, é que isso é uma falácia, isso é um equívoco, isso é uma mistificação, é evidente que existem distintas teorias do valor e é evidente que as grandes linhas das teorias do valor são a teoria do valor trabalho e a teoria do valor utilidade. Mas a primeira coisa que eu quero trabalhar aqui com vocês é o seguinte, não se trata, ao menos para Marx, o curso é sobre isso, não é a teoria do valor neoclássica, austríaca, neostríaca, meta-austríaca, para-austríaca, enfim, qualquer coisa assim. para Marx não é uma questão de escolha, Marx não escolheu explicar o valor ou a sua forma de manifestação na aparência quando equivalente geral o dinheiro, ou seja, o preço, não escolheu explicar isso com base no trabalho de maneira opcional, porque poderia ter ido para uma teoria do valor utilidade. Trata-se para Marx de uma obrigação. Não tinha alternativa. Por quê? Percebam o seguinte, Marx não é um cretino. Ele sabe, todos vocês imaginam, devem saber, que a mercadoria, ou seja, a forma específica como a riqueza, aquela que eu mencionei antes, aparece nessa época histórica capitalismo, é a mercadoria, a primeira frase do capital, eu ia falar o Marx, o João incorporado no Marx talvez, já leu aquele trecho lá do capítulo 1, portanto a mercadoria é a riqueza na época capitalista, tem uma bipolaridade para usar a metáfora do João, ou seja, é uma unidade de dois contrários, valor e valor de uso, portanto o Marx não é um cretino, ele sabia que as mercadorias têm valor de uso. E por que raios ele não explica o valor ou os preços a partir do valor de uso? porque não poderia e por que não? Percebam. A mercadoria é uma dupla capacidade, ela tem a capacidade de ser trocada por outras mercadorias, vulgo o valor de troca, ou o valor, não é a mesma coisa, mas disso eu falo depois, e outra capacidade, outro lado da bipolaridade, do transtorno bipolar da mercadoria, a capacidade que essa mercadoria tem de satisfazer as necessidades humanas. ela precisa ser as duas coisas para que as mercadorias sejam compradas barra vendidas no mercado. Quem compra, vai comprar de olho num valor de uso para satisfazer aquela capacidade, desculpem, para realizar, efetivar aquela capacidade de satisfazer nesses estados humanos, e para adquirir a propriedade daquele valor de uso precisa, percebam, um direito, precisa um dever, qual dever? pagar o valor da mercadoria. Quem está vendendo, está abrindo mão do valor de uso dessa mercadoria, está alienando o valor de uso dessa mercadoria, a linguagem do Marx, para receber, para afirmar o valor da mercadoria. Portanto, ela é valor e valor de uso ao mesmo tempo. Uma coisa para um dos indivíduos, comprador, outra coisa para o outro dos indivíduos, o vendedor. Mas ela é as duas coisas. Por que uma unidade dialética de contrários? porque um mesmo indivíduo, seja o comprador, seja o vendedor, não tem como exercer as duas capacidades ao mesmo tempo. Se eu sou o proprietário desta caneta, ela tem a capacidade de escrever, se tiver tinta, evidentemente, e de ser trocada por outra mercadoria. Eu não consigo exercer o valor de uso dela e, ao mesmo tempo, trocá-la por outra mercadoria. Afirmar uma capacidade é, ao mesmo tempo, negar a outra. na hora que eu vendo a minha caneta, eu estou cedendo o direito de utilizar, ou seja, de efetivar o valor de uso para quem a comprou. E quem vai ter o direito de exercer isso é quem comprou. Eu perdi esse direito porque eu estou afirmando o valor. Quem comprou a caneta está pagando o valor dela para adquirir o direito de utilizar o valor de uso. O que significa isso? Que ele, o comprador, está afirmando o valor de uso ao mesmo tempo que está negando o valor, porque me passou o dinheiro. Portanto, uma mesma mercadoria para o mesmo indivíduo ou é valor, ou valor de troca, ou valor de uso. Por isso, uma unidade de contrários. Bom, a questão toda aqui é a seguinte, percebam, mesmo que eu quisesse, aqui eu, Marcelo, não Marx, explicar esta lógica da mercadoria pelo valor de uso, eu não conseguiria. Ou melhor, até conseguiria, mas teria uma pré-determinação, uma determinação anterior. Porque percebam, nesse momento, no capítulo 1, constatada a unidade dialética da mercadoria entre valor de troca e valor de uso, Marx vai dizer, eu vou analisar o valor de troca e deixo o valor de uso de lado. Os críticos, geralmente eles utilitaristas, que trabalham com a perspectiva da utilidade, vão dizer, está vendo, o Marx está escolhendo trabalhar numa tradição da teoria do valor do trabalho e, portanto, escolhendo não trabalhar numa tradição da teoria do valor de utilidade. Ele não podia explicar a mercadoria como uma norma através da qual as relações sociais se estabelecem de maneira mediada no capitalismo, compra e venda de mercadorias, relacionando compradores e vendedores, porque não podia. Primeiro, o valor de uso, o fato de que uma riqueza tem que ter a capacidade de satisfazer necessidades humanas não é uma característica exclusiva da época histórica capitalista. O ser humano é assim. O ser humano tem a capacidade uns mais do que outros, é verdade. Mas, enfim, o ser humano como um ser genérico tem a capacidade de identificar necessidades que ele precisa atender, pensar produtos, mercadorias no capitalismo, ou riquezas, produtos do seu trabalho a partir das quais essas necessidades podem ser satisfeitas, inclusive pensar formas de fabricar aquele produto que porventura pode vir a satisfazer as necessidades. Se vai dar certo ou não, uma outra discussão, mas, trabalho humano tem essa característica de alguma maneira o João tocou nesse assunto lá. Então percebam, o ser valor de uso não é algo específico do capitalismo. notem, eu não estou dizendo que todos os valores de uso que nós conhecemos hoje em dia no capitalismo sempre existiram, isso é uma loucura, smartphone é... Eu sou da época de máquina de... Eu fiz curso de datilografia. Eu sei que há coisas que valores de uso que são... Os valores de uso também são criados em função das determinações sociais. Não é uma coisa etérea, tem determinações sociais. O que eu estou querendo dizer aqui é que qualquer que seja existindo ou não o valor de uso específico, o fato de que o ser humano produz valores de uso para que ele consiga se reproduzir socialmente é uma característica dele, do ser humano. O que é específico do capitalismo é o outro lado da bipolaridade. A capacidade que essa mercadoria tem de ser trocada por outras mercadorias. O valor de troca. Atenção. Aqui vem os críticos de novo. Ah, mas tinha troca lá na Grécia. Bom, primeiro que a Grécia não existiu só lá. As pessoas às vezes acham que não, mas existe Grécia ainda. Eu sei que a Troika está tentando fazer com que não exista mais, mas ainda existe a Grécia. Então, existe troca na Grécia Antiga, é verdade, naquela. Ou antes, trocas existem há muito tempo. tem uns teóricos malucos, eu não vou dizer os nomes, mas que já vem um embrião do capitalismo lá no, enfim, porque já tinha uma troca lá. Não é disso que o Marx está falando aqui. Percebam, o valor de troca, mais do que uma mera capacidade de uma mercadoria ser trocada por outras, é uma obrigação. Vou dar um exemplo muito claro. Eu, Marcelo, só sei da aula de economia. Não sei fazer mais porra nenhuma. Fritar um ovo, às vezes. Enfim. Só que, infelizmente, para o meu desprazer, eu não consigo tomar café da manhã aula de economia, almoçar, aula de economia, jantar, aula de economia, morar em uma aula de economia, vestir, enfim, eu não consigo produzir tudo aquilo que eu, Marcelo, necessito para sobreviver. Portanto, eu sou obrigado a adquirir essas mercadorias por intermédio de outros indivíduos que sim as fazem. Como no capitalismo não existe roubo, que estamos num mundo ideal, enfim, ou seja, para eu aceder à propriedade alheia e não vai em cana, eu preciso adquirir esse direito. E eu só posso adquirir esse direito se eu ofertar algo em troca. Percebam, valor de troca. Como a única coisa que eu sei fazer é dar aula de economia, eu torço para que, até o dia da minha morte, alguém ainda queira aula de economia, porque o dia que ninguém mais quiser aula de economia, me fudi. Fui claro? Percebam, o valor de troca como algo específico do capitalismo não é meramente a capacidade de uma mercadoria ser trocada por outra, mas o fato de que o produtor dessa mercadoria para conseguir reproduzir sua existência social necessita obrigatoriamente produzir para outros e essa produção para outros tem que ser intermediada pelas trocas, porque eu oferto o que eu faço e consigo as mercadorias que eu mesmo não faço, mas as quais eu preciso para sobreviver. Portanto, não é a existência de um mercado, de um espaço, de um locus específico onde trocas porventura ocorram. O que é específico do capitalismo é que somos todos, sem exceção, obrigatoriamente, compradores e vendedores. O que, aliás, nesse nível de abstração isso nos torna iguais. Não estou pautando a aula da Bianca, não, mas nesse primeiro nível de abstração bem abstrato aparece que somos todos iguais. Filosofia política, liberal, clássica, pega daí. Somos todos indivíduos iguais, compradores, vendedores, enfim. Bom, agora qual é o meu ponto? Percebam. De onde provém essas características da mercadoria? A mercadoria é uma duplicidade de capacidades, valor de troca e valor de uso. De onde vem isso? Percebam, valor de uso e valor de troca, as duas características que definem a mercadoria só podem provir de características daquilo responsável pela produção da mercadoria. se a mercadoria é uma unidade dialética entre valor e valor de uso, é porque de onde veio a substância ou fundamento que explica a mercadoria deve ser o responsável por essa unidade dialética. Portanto, a pergunta é de onde veio a mercadoria? Se eu encontrar uma resposta para de onde veio a mercadoria, é bem provável que eu encontre uma resposta para de onde veio a capacidade de valor de ser trocada por outras como uma obrigação social e a capacidade e valor de uso. Concordam? Muito bem. E de onde veio a mercadoria? O produto, coisas, riqueza, só tem do ponto de vista lógico duas chances. Ou Deus deu, não está assim lá, vocês não vão encontrar isso. Ou ela pré-existe a natureza fornece, eram os deuses astronautas, enfim, os marcianos, enfim, ou os seres humanos não as produziram, as encontraram pré-existentes, pré-produzidas, está ali, brotam, aliás, é típico de modelo neoclássico isso, seja, aparece, ou o ser humano fez, concordam? Ou pré-existe, ou o ser humano fez. Vamos combinar que depender, ainda mais no grau de divisão do trabalho que nós estamos aqui, depender da pré-existência do Deus forneceu, do pré-existência, não dá mais, até porque para colher a maçã já dá algum trabalho, para quem tem lobalgia, como é o meu caso, então dá mais trabalho ainda, enfim, algum trabalho requer a colheita daquilo que pré-existe na natureza. Tudo isso para demonstrar para vocês que a mercadoria ou o produto do trabalho humano, desculpem a redundância, é produto do trabalho humano. Ou ela pré-existe, ou o ser humano fez. A produção disso pelo ser humano é o que o Marx chama de trabalho. Claro, tem mais complexificações, mas esse é o primeiro princípio. Isso significa dizer que a substância ou o fundamento da mercadoria é o trabalho. Teve que ser produzido. Portanto, notem a conclusão. Mesmo que eu quisesse explicar essa economia capitalista, essa sociedade capitalista, pela característica do valor de uso, quem é o responsável pela criação de um valor de uso específico, de uma capacidade específica, por exemplo, desta caneta escrever, desta cadeira servir para ter um leque de possibilidades, evidentemente, para sentar nela, para subir e trocar a lâmpada. Eu acho que no caso eu e o João teremos problemas, mas enfim, alguém um pouquinho maior vai conseguir trocar a lâmpada com essa cadeira, enfim, você tem um leque de possibilidades. Mas tem certas coisas que não dá para fazer com elas. Eu vou dar alguns exemplos toscos daqui a pouco. Mas percebam, a característica específica desse valor de uso, eu omiti uma passagem fundamental. O valor de uso não é apenas a capacidade da mercadoria a satisfazer necessidades. Isso aí, a cinto cor, pode ser aproximado do que a economia convencional chama de utilidade. Atenção para a leitura. O Marx no Capital também usa o termo aspecto útil da mercadoria. Quando ele vai falar do aspecto do trabalho responsável por esse valor de uso, ele vai falar de trabalho concreto ou trabalho útil. Ele usa o termo. Mas é que Marx não era pai galo nem mãe de nada. Ele não tinha como antever que em algum momento a porra da utilidade, embora já viesse com certa já tivesse sendo gestado isso, viesse ser uma categoria econômica específica do que ele chamava economia vulgar, ganhasse e depois ganhasse, isso sim, ele não teve como ver, corações, mentes e alguns bolsos também. Aliás, corações e mentes por causa de alguns bolsos. Mas enfim. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque alguns autores acham que o que o Marx está chamando de valor de uso é equivalente ao que a economia tradicional chama de utilidade. E não é. e portanto tentam fazer uma teoria é bizarro isso, sincrética. A utilidade na economia convencional é uma relação subjetiva. O indivíduo extrai maior ou menor utilidade do consumo que ele realiza de um determinado bem ou serviço. Percebam que se eu não enxergar, se não tiver no meu mapa de preferências na minha função utilidade subjetiva. Aquilo é por exemplo é eu ia falar que eu torço para o Botafogo mas perder ontem vai ficar ruim, né? Mas enfim. Qual é a utilidade que tem para mim Marcelo Dias Carcanholo uma camisa do Vasco do Flamengo do Fluminense do São Cristóvão do Canto do Rio não é nenhum problema com ninguém. Nenhuma, tá certo? Eu não enxergo nenhuma utilidade naquilo não faz parte do meu mapa de preferências para mim não serve para mim não tem utilidade na lógica desses caras portanto eu não posso valorar não pago porra nenhuma por aquilo porque para mim não vale nada. Percebam que depende da relação subjetiva de quem está se relacionando com aquele bem, serviço produto. Essa é a noção de utilidade uma relação subjetiva. Bom, o que o Marx está chamando de valor de uso? A capacidade que a mercadoria tem em satisfazer necessidades humanas sim, mas atenção através e por intermédio de suas propriedades materiais. Imagine que eu seja um esquizofrênico e tenha uma função utilidade e um mapa de preferências eu olho para a cadeira e falo assim vou jogar bola com a cadeira tenta vai ter problemas tá certo? Tem certas coisas que não dá para fazer com a cadeira por mais esquizofrênica que seja minha função utilidade meu mapa de preferências percebam o Marx não está querendo nos dizer aqui que não tenha leque de opções não está pré-determinado o que se vai fazer com a mercadoria mas é que inclusive o leque de opções o que dá como leque e o que não dá o que extrapola o leque para fazer com a mercadoria é determinado por outra coisa pelas propriedades materiais da cadeira e quem foi o responsável pelas propriedades materiais da cadeira? O indivíduo o ser humano que teve o trabalho específico o ofício específico de produzir a cadeira como ela é que é distinto de outros ofícios de outros trabalhos específicos outros trabalhos concretos por exemplo o meu dar aula de economia não tem porra nenhuma que ver dar aula de economia com fazer uma cadeira bom eu já estava pensando na similaridade mas deixa pra lá às vezes o nível de abstração é igual mas deixa pra lá não vou entrar no mérito percebam valores de usos distintos são produzidos porque trabalhos concretos distintos são distintos na consecução na fabricação na produção de capacidades materiais o que inclui inclusive imaterialidade depois se vocês quiserem um debate eu posso entrar no assunto que decorrem do trabalho concreto portanto o valor de uso é produto de um trabalho concreto mesmo que o Marx quisesse construir uma teoria do valor com base no valor de uso ele teria que perceber como percebeu que a determinação do valor de uso é pelo trabalho portanto o trabalho não é uma opção teoria do valor do trabalho é uma obrigação se vocês quiserem ontológica por causa do próprio objeto demorei 3 horas para concluir assim 15 segundos e adicionalmente valor de uso em Marx não pode ser confundido com utilidade neoclássica utilidade neoclássica é uma relação subjetiva o valor de uso embora eu tenha um leque de possibilidades que os consumidores até podem definir o que querem fazer ou não notem na hora que eu compro alguma coisa eu adquiri o direito de exercer aquela capacidade de valor de uso mas eu posso simplesmente não fazer comprei uma maçã para que serve uma maçã para comer não estou afim quem é que vai me dizer que tem que comer esse troço se eu comprei eu adquiri o direito de determinar inclusive se eu vou usar ou não vai apodrecer vai acabar vai ir para o lixo tá, estou afim qual é o problema eu adquiri o direito inclusive de negar o exercício daquela capacidade mas o que eu não posso é utilizar uma capacidade que ela não tem nas suas propriedades materiais ou imateriais resultado do trabalho concreto ou seja a dupla característica da mercadoria dialética valor valor de uso decorre da dupla característica dialética também do trabalho humano no capitalismo trabalho humano abstrato trabalho concreto o que é básico para qualquer um que esteja lendo os primeiros dois itens do capítulo 1 do livro 1 tá certo tudo bem não então só recapitulando teoria do valor do trabalho não é uma opção o trabalho é o fundamento da mercadoria portanto as propriedades da mercadoria vale inclusive para o valor de uso dois valor de uso em Marx não pode de nenhuma maneira sou pena de ser reprovado no curso e ou o que dá no mesmo ser deslocado para a palestra do Ciro Gomes ser confundido com utilidade neoclássica tudo bem enfim chega não vou usar mais essa bom antes de entrar propriamente no Marx vou me valer de algo que ele mesmo fez o Marx ao longo do Capital e não só no Capital mas em outras obras também isso faz parte do estilo dele do que o Ludovico Silva chamou de estilo literário do Marx ele usa o seguinte o seguinte expediente eu nunca sei se é uma metáfora uma alegoria porque as vezes tem uma confusão das duas coisas ele pega o microfone e dá para o inimigo ah é vocês querem explicar desse jeito? tenta e ele explora todas as possibilidades que essa teoria pode ter para explicar aquele fenômeno esgota todas essas possibilidades e conclui que não tem como ele passa o microfone para o inimigo deixa os caras se enrolarem sozinhos na hora que eles se enrolam ele retoma o microfone isso em vários momentos da obra eu vou fazer eu vou me utilizar de algo que ele faz no capítulo 10 do livro 3 no momento onde o Marx parece ele não era vidente tá certo mas parece estar dialogando num nível de abstração assim Miriam Leitão e Merval Pereira tem que pegar os dois os dois gêneros não são equivalentes é a tal da lei da oferta e da procura a teoria tradicional ou seja a economia tradicional que parte pela teoria do valor utilidade e costuma explicar os preços pela tal lei e é uma lei da oferta e da procura nessa hora ele pega o microfone ou seja tente explicar então expliquem para mim os preços das mercadorias preço preço não é exatamente valor de troca mas é um tipo de falo disso daqui a pouco mas tente explicar os preços supondo que o preço seja a forma por excelência de manifestação do valor por oferta e demanda e tenta o que que é o mecanismo da oferta e demanda todo mundo sabe mesmo que não tenha estudado economia se eu tenho um excesso de oferta mais gente querendo vender do que gente querendo comprar qual é a tendência dos preços cair não vou discutir aqui quanto elasticidade quanto cai proporção não importa o que importa aqui é a direção por outro lado toda vez que tiver um excesso de demanda mais gente querendo comprar do que gente querendo vender a tendência do preço é subir essa é pasmem colegas a famosa lei da oferta e da procura bom então vamos tentar explicar o preço com isso tenta explicar o preço com isso primeira coisa o que que você tem que explicar a transação o fato de que alguém vendeu e o outro comprou o que significa dizer que se eu teve eu tive vendas que correspondem a compras a demandas eu tenho que explicar o preço o que se estabeleceu na hora que a oferta for igual a demanda concordam? em economia se chama situação de equilíbrio tudo bem? bom é isso que tem que explicar porque que aquele preço foi trocado por 10 eu vendi por 10 ela comprou por 10 muito bem o tal mecanismo que vocês querem utilizar para me explicar esse preço qual é o mecanismo? dois processos excesso de oferta preço cai excesso de demanda preço sobe pois é o mecanismo que seria o expediente explicativo deixa de funcionar justamente quando se estabelece o preço que você deveria explicar não? o mecanismo são duas coisas preço sobe quando tem excesso de demanda preço cai quando tem excesso de oferta e quando tem oferta igual a demanda tá mas esse é o preço que você tem que explicar perceba o mecanismo deixa de funcionar a lei deixa de funcionar justamente quando se estabelece o preço que você deveria explicar isso é a base da teoria econômica convencional tá certo? bom algum mais inteligente diria não mas peraí não é bem assim porque nós podemos construir uma teoria da oferta ou seja porque que a oferta se comporta assim e por outro lado uma teoria da demanda porque que a demanda se comporta assim eu tenho dois lados um fato dois lados tesoura marshalliana só corta tesoura enfim a teoria o equilíbrio parcial determinação do preço lá do Marshall enfim vou tentar resumir o Marshall não é aquele da patrulha canina tá certo? quem tem criança enfim há um debate aliás filosófico sobre se o Marshall é masculino feminino o Jorge me falou que depende do episódio enfim o Marshall é um sujeito pós-moderno essa é a conclusão que eu cheguei quem não tem criança faz a menor ideia do que eu estou falando enfim bom qual é a tal teoria da oferta como se comportam as firmas na hora de produzir é tudo sofisticado modelos não lineais sofisticado matemática pesada mas a ideia é muito simples percebam o seguinte alguém precisa de maiores explicações para entender que as firmas são induzidas a aumentarem a produção portanto aumentarem a oferta quanto maior for o preço que elas receberem por essa produção o incentivo que ela tem para produzir mais é aquilo que ela obtém como benefício como receita que é o preço pelo qual ela vai vender então quanto maior for o preço daquele produto mais aquela firma vai estar incentivada a aumentar a produção concordam? portanto a oferta é positiva a oferta em termos de quantidade produzida é positivamente relacionada com o preço oferta cresce quando o preço cresce a teoria da oferta no frigir dos ovos se resume a isso vamos a teoria da demanda complicada restrição orçamentária função utilidade maximiza enfim mas também dá para sintetizar alguém precisa de maiores explicações para entender que um agente econômico racional otimizador quando consome tende a comprar mais coisas quanto mais baratas elas forem portanto a quantidade demandada se amplia conforme cai o preço daquilo que está sendo demandado concordam? portanto a função demanda ou a tal teoria da demanda é negativamente relacionada com o preço daquele produto aí o Marx olha ah é assim? beleza então você está me dizendo que você vai me explicar o preço da mercadoria por oferta e demanda já tem um problema que quando o mecanismo deixa de funcionar você estabelece o preço que você quer identificar tá bem mas aí você me diz que tem uma teoria da oferta e tem uma teoria da demanda e aí a teoria da oferta te diz que a oferta depende de quem? do preço e a demanda depende de quem? mas o que você queria explicar? isso se chama argumento circular você está pressupondo aquilo que deveria demonstrar a desculpa em teoria econômica é que a determinação é simultânea simultânea é o termo tucano para dizer que o argumento é circular tá certo? não tem teoria porcaria nenhuma nesse momento o Marx pega o microfone de volta fala vocês não conseguiram explicar deixa que eu vou explicar mas eu vou terminar com a explicação do Marx no final da aula só estou mostrando para vocês que a teoria do valor utilidade que procura explicar o preço pelo mecanismo de oferta e demanda não dá conta a verdadeira é ruim mas a real determinação desse preço desse valor manifesto no preço escapa a teoria convencional observação é importante a própria teoria convencional de uma maneira indireta reconhece entre aspas isso quando em modelos ou teorias que pressupõem a concorrência perfeita a perfeita concorrência entre ofertantes demandantes enfim que quando eu tenho concorrência perfeita nenhuma firma tem nenhum produtor tem a capacidade de interferir na determinação do preço porque ele é tão pequeno frente a concorrência que ele não consegue não tem margem de manobra nenhuma para estimular preço portanto cada um deles e portanto todos são economista ainda é colonizado teórica e linguisticamente price takers tomadores de preço o mercado determina o preço pela concorrência perfeita e em função desse preço eu vou decidir produção estrutura de custos etc agora percebam que se essas firmas recebem o preço do mercado em concorrência perfeita a própria teoria está me dizendo que tem uma outra determinação desse preço que não é pelo comportamento das firmas que eu não sei bem de onde vem a própria teoria está reconhecendo que é uma outra determinação que me escapa tudo bem bom o Marx não é o único autor na história do pensamento econômico que trabalha com o material do valor trabalho o que só complica a história via de regra o que se costuma chamar de economia política clássica os interlocutores principais do Marx inclusive Smith Ricardo enfim a tradição que ele chama de economia política clássica também tinha uma teoria do valor do trabalho o que faz com que alguns historiadores do pensamento econômico considerem o Marx dentro de uma mesma tradição de Smith Ricardo Maltos mil enfim mil pai mil filho deve ter um neto também como se fosse mais um adepto da tradição da teoria do valor do trabalho e algumas reinterpretações no século XX procuraram reinterpretar Marx como mais um autor da economia política clássica Marx e vou dizer de maneira rigorosa e categórica não tem porra nenhuma que ver com a economia política clássica zero nada e não é só por uma questão de leitura que ele passa o tempo inteiro sacaneando os caras porque ele poderia estar sacaneando os caras não se dá conta que ele é igual e sem querer sacanear-se a si mesmo poderia ser mas a teoria do valor em Marx não tem nada que ver com a teoria do valor com base no trabalho presente na economia política clássica e o que me importa aqui por enquanto é o seguinte que a teoria do valor trabalho da economia política clássica ainda que seja diferente da teoria do valor utilidade da economia tradicional é insuficiente não dá conta conta do que? de explicar o capitalismo se a teoria do valor é uma concepção sobre a riqueza no capitalismo e portanto a teoria do valor é uma teoria sobre o capitalismo uma teoria do valor que não dá conta não dá conta de explicar o capitalismo acontento na sua totalidade com todas as suas expressões enfim bom por que a teoria do valor trabalho da economia política clássica é insuficiente basicamente por duas razões primeira delas uma teoria do valor não é apenas não se restringe a determinação do valor de troca quantos quantas unidades deste lápis eu tenho que dar em troca do caderno que está ali na frente para que nós troquemos e ninguém roube ninguém está certo quantidades iguais de valor serão trocadas nessa troca a proporção disto em relação isto ou uma disto em relação a quantas daquilo isso é um valor de troca em termos de preço isso é o que se chama também em economia neoclástica preço relativo quanto aquilo custa em termos disso e vice-versa o material do valor não é apenas isso embora também possa ser isso é uma consequência menor não é o mais importante enfim não se trata de explicar valor de troca ou preço relativo a economia política clássica trabalha valor e valor de troca como se fossem sinônimos e portanto quando estão tratando em matéria do valor estão determinando o valor de troca quanto isto vale em relação àquilo isso é insuficiente o que que significa isso? se eu quero entender a capacidade que uma mercadoria tem de ser trocada por outras eu tenho que entender o valor de uma mercadoria imanente a ela embora vá se expressar na troca pelo intermédio da troca pela proporção de troca com outras mercadorias mas o valor é dela eu não posso confundir o valor dela com a proporção de troca dela com outras embora estejam relacionados uma teoria que apenas explique valor de troca não consegue entender o valor como uma propriedade desculpem a redundância própria da mercadoria essa é a primeira segunda eu vou passar só estou na introdução ainda vou falar mais do que o João segundo aspecto do porquê a teoria do valor do trabalho da economia política clássica é insuficiente porque alguém poderia dizer ah então tá então além de determinar a magnitude dos preços ou dos valores de troca uma teoria do valor tem que explicar a magnitude do valor de uma mercadoria tá é verdade mas isso também é insuficiente o aspecto quantitativo a magnitude do valor de uma mercadoria não é a única dimensão de uma teoria do valor aliás digo mais nem a mais importante é menos importante para entender como funciona o capitalismo embora tenha sua importância saber se o valor desta porra é 10 ou 15 ou 3 ou 27 ou enfim mais importante do que isso e digo mais até porque eu só vou conseguir entender o aspecto quantitativo a magnitude se eu souber do que se trata porque se eu não souber do que se trata o que me diz 15 27 3 33 porra 15 27 33 do que a mera especificação de quantidade sem saber o que você está quantificando ou seja um aspecto qualitativo eu não quero falar de Hegel né Natan não faz o menor sentido portanto o mais importante do quanto é o valor é o que é o valor até porque depois que a gente souber o que é o valor quanto é dele fica até mais fácil que não significa que seja simples não sei se eu fui claro e o que é o valor e aí já começamos a entrar em Marx valor em Marx para Marx não é um mero tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria como está em todos os manuais de economia política que estão por aí manualzinho inclusive de economia política tem lugar certo lá está do lixo não serve por melhor que seja falarei do tempo de trabalho mas mais importante do que isso é o que que significa esta forma esta capacidade específica da mercadoria valor o que é que significa isso percebam isso aqui vai me dar o gancho para o próximo ponto eu Marcelo do aula de economia não sei fazer mais porra nenhuma preciso comprar outras mercadorias que são produzidas por trabalhos concretos distintos por outros indivíduos que também tem a sua enfim são restritos também nas suas capacidades só sabem fazer cada um uma coisa portanto precisam das outras coisas suponham que eles precisam de aula de economia tá certo não precisam comprar aquilo que eu faço como é que se dá essa transação se o pressuposto de que não há roubo porque se houver roubo vai para a cadeia isso significa que eu tenho que oferecer para o outro indivíduo em termos de aula de economia algo equivalente em termos de mesmo valor daquilo que ele está me oferecendo de forma que a troca seja uma troca de equivalentes pelo mesmo valor estamos trocando valores iguais equivalentes tudo bem como se dá isso depois eu explico mas o que me importa é o seguinte percebam eu Marcelo estou me relacionando por intermédio da troca da minha mercadoria com a dele com esse outro indivíduo nós estamos estabelecendo uma relação social e as relações sociais são a cara a característica o que definem as épocas históricas e sociais as relações sociais no capitalismo são todas elas intermediadas por compra e venda de mercadorias que acontecem pela troca de equivalentes foi muito rápido ou não? portanto o valor mais do que se 10 15 20 30 é que uma vez estabelecido como padrão de troca é a forma mediada não é direta não é imediata através do qual da qual no capitalismo as relações sociais se processam o meu trabalho privado de dar aula à economia vai ser reconhecido ou não como parte do trabalho social da produção da economia única e exclusivamente se o produto do meu trabalho de dar aula de economia for comprado trocado no mercado por outra mercadoria se eu trabalhei se eu dei aula de economia e ninguém assistiu a aula o meu trabalho privado não teve confirmação social é como se não tivesse sido feito não existe estou sendo claro ou não? as relações sociais as inserções sociais no capitalismo são intermediadas por esta forma a mercadoria em específico vem sempre combinado dialeticamente o valor de uso a forma valor eu sou o que eu sou no mundo única e exclusivamente em função do que o valor daquilo que eu faço consegue no mercado eu estou aqui a passos largos portanto percebam que uma interpretação se uma teoria do valor uma teoria do capitalismo e o capital obra do marx é a teoria do marx inacabada sobre o capitalismo e tem a teoria do valor dele como base para isso percebam como o fetiche está dentro disso o fetiche não é não estou dando aula da Bianca não não é um apêndice um deslize hegeliano do marx um marx pré-científico e aqui não vou dar nomes e sobrenomes para esse tipo de interpretação o valor é mais do que uma mera quantidade magnitude de valor é a maneira pela qual os seres humanos existem no capitalismo ou não a minha aula de economia pode ser do caralho porra fantástica um primor se ninguém achar ela não é o Van Gogh eu sempre uso esse exemplo em vida vendeu um quadro por irmão não conta o que o capitalismo estava dizendo para ele o trabalho privado artístico do Van Gogh não vale não tem confirmação social não faz parte do trabalho social o que o mercado o capitalismo estava dizendo para ele é que ele Van Gogh não existia ele tanto acreditou nisso que se matou olhem como a coisa é não estou exagerando aqui falar isso no final do mês é uma merda está sendo gravado hoje é dia 27 de junho nós no capitalismo não passamos do saldo na nossa conta bancária que é um representante muito próximo ou fiel do reconhecimento social do que o nosso trabalho privado ao longo do mês conseguiu como aceitação ou não social percebam isso é tão dominante no capitalismo que aquilo que você faz enquanto trabalho portanto aquilo que você é como indivíduo não é da tua livre e espontânea decisão eu tenho aluno aqui eu preciso falar abaixo vocês acham que eu gosto da aula de economia mesmo assim a Vera eu tenho prazer hoje eu estava dando aula 9 horas da manhã falando de macroeconomia novo clássica real business cycles eu queria dar aula de história da arte não tem na estrutura curricular na verdade na verdade a gente não queria trabalhar tá certo vamos né vamos deixar isso aqui mas já que tem que trabalhar porra pelo menos vamos trabalhar com algo que dê prazer né eu queria já pensou profissão que aliás parece que tem né é como é que é tem um cara que experimenta vinho tem outro que experimenta cerveja né porra já pensou claro você ia morrer de cirrose mas enfim o mercado é restrito é pra poucos tem excesso de oferta aí o salário cai tem excesso enfim vale a Miriam Leitão nessas histórias né percebam que aquilo que você faz o trabalho concreto que você faz o que você faz pra viver e portanto aquilo que você é no capitalismo é determinado por você é determinado pelo mercado e tem gente que acha que esse sistema ainda é livre que beleza tá claro ou não o valor portanto a teoria do valor é muito mais do que quantificar preço relativo ou quantificar o valor imanente a uma mercadoria é perceber e entender que o valor é a forma pela qual as relações sociais no capitalismo se estabelecem inclusive no primeiro nível de abstração inclusive a maneira específica em que você é comprador e vendedor ao mesmo tempo é o primeiro nível pra distinguir classes sociais e não tô pautando aqui a aula da Bianca de depois da manhã não é porque a aula da Bianca depois da manhã eu dei em São Paulo eu fui o CNPJ que a Bianca vai cumprir quinta-feira na etapa de São Paulo teoria do valor é muito mais fácil do que aumentando a pressão sobre a Bianca enfim tudo bem não portanto a teoria do valor do trabalho da economia política clássica é insuficiente e Marx é radicalmente contrário a essa perspectiva que acha que teoria do valor é mera quantificação seja de preços relativos mais tosca seja do valor imanente às mercadorias muito do marxismo oficial foi um pouco por aí tudo bem não ou seja Marx não é mais um economista político clássico Marx não é mais um economista tradicional Marx não era economista para juntar as duas coisas tudo bem aliás no capital quando ele fala dos economistas ele usa na terceira do plural eles não fala nós mas enfim é uma crítica da economia política bom se isso fez algum sentido espero que 0,1% tenha feito algum sentido isso significa que notem vocês já estão capacitados para usar uma linguagem de empreendedorismo vocês estão ganhando aqui vão ganhar um certificado portanto vocês estão aumentando o estoque de capital humano enfim vocês já estão capacitados com isso que eu falei aqui na aula de teoria do valor a não caírem num erro que aqui eu estou chutando baixo uns 80 ou quase 90% da economia marxista comete a teoria do valor em marx não acaba no capítulo 10 aliás estou sendo um pouco rigoroso porque no capítulo 10 eles nem sabem no capítulo 9 mas para ser rigoroso no 10 do livro 3 do capital eu vou terminar minha exposição mostrando os diferentes níveis de abstração da lei do valor no livro 1 e no livro 3 são 3 níveis os dois níveis de abstração menores são capítulo 9 e capítulo 10 do livro 3 agora o que eu quero aqui pontuar é que a teoria do valor a explicação dessa capacidade da mercadoria ser trocada por outras e a obrigação que quem produz a mercadoria tem de levar essa mercadoria ao mercado para existir socialmente etc não acaba no capítulo 10 do livro 3 por que não? porque se a teoria do valor é uma teoria a base o fundamento para uma teoria que se pretende explicar o capitalismo e a teoria do capitalismo é uma teoria que procura identificar as leis de comportamento desse modo de produção capitalista leis no sentido que o João falou ontem mas eu vou retomar de alguma maneira aqui isso significa que há outras legalidades outras tendências outras propriedades desta sociedade capitalista que em função do nível de abstração lá no livro 3 só são descobertas na seção 3 4 5 6 do livro 3 e aliás não acaba tá certo o plano da obra do Marx era escrever outros livros para tratar de outros assuntos mais outros não dos mesmos assuntos com determinações cada vez mais concretas não acaba no capítulo 10 do livro 3 por que não notem e aqui eu vou usar uma das chaves de leitura possíveis para a obra o sujeito dessa história se vocês quiserem tratar o capital como um romance desta novela nunca foi aquele que sempre é eu não vou dar tua aula não tá Bianca o ser humano é o responsável é o sujeito do produto do seu trabalho ele alisa o produto satisfazer uma necessidade a forma de fazer os meios concretos para fazer faz às vezes dá errado tentativa enfim mas ele é o sujeito nessa história portanto o produto do trabalho humano é decorrência do sujeito que pensou aquele produto concordam? o sujeito é o ser humano o sujeito da história é o ser humano eu sei que tem teorias que bom o problema é que no capitalismo este sujeito de saída não é o item 4 do capítulo 1 da orelha do livro não é nem do prefácio não é da orelha ou da capa enfim não importa do começo já é um sujeito estranhado alienado não é a mesma coisa mas enfim e por que? justamente pelo que eu acabei de explicar porque inclusive não é a única razão mas é a mais forte e essa que eu quero aqui resgatar o que define este sujeito nesta época histórica específica capitalismo não é ele propriamente embora de alguma maneira seja mas a mercadoria que ele produziu e da qual ele é proprietário se ele vai conseguir vendê-la ou não portanto se ele vai ser um comprador e vendedor é o destino que a mercadoria dele vai ter no mercado quão mais ele vai conseguir no mercado portanto percebam quão mais rico ele vai ser quantos menos problemas ele tiver no final do mês no saldo lá da conta bancária depende do mercado não depende necessariamente dele depende dele indiretamente porque ele vai se adequar ao que o mercado diz a ele para fazer tudo bem? portanto o sentido o que dá legalidade social aqui embora seja o sujeito ser humano que produz as mercadorias nesse sentido ele continua sendo sujeito mas a determinação em última instância é da própria mercadoria do produto do seu trabalho a mercadoria se personificou o produto do trabalho humano se personificou como se tivesse adquirido os atributos das pessoas na hora em que o ser humano perde esses atributos que o tornam seres humanos diferentes de outras coisas o ser humano vira coisa o fetiche está desde o início eu estou querendo dizer que o sujeito da história aqui é desde o início a mercadoria e em específico a capacidade e valor dessa mercadoria que pressupõe o valor de uso tudo bem é o valor bom aí o Marx vamos estudar o valor ao estudar o valor item 3 do capítulo 1 o João trabalhou ontem as formas do valor forma simples desdobrada enfim total aí tem depende da tradução equivalente geral o dinheiro e aí descobre o dinheiro dá para entender aquele item como sendo aliás é assim que o Marx faz dentre outras coisas a intensificação da contradição entre o valor e o valor de uso presente na mercadoria é como se a mercadoria específica sendo trocada com outras procurasse nas outras constantemente de maneira crescente o representante do seu valor percebam é uma coisa quase psicanalítica o valor ele precisa dizer até para ele mesmo que ele existe até para a pessoa que produziu para dizer para ele que o trabalho dele vale alguma porra é isso e a maneira que ele tem de demonstrar sua existência é por intermédio da troca com outras e quanto mais trocas ocorrem quanto mais desenvolvida no sentido do que o João trabalhou na aula passada a forma do valor mais ele se reconhece porra eu existo porque eu existo nela naquela 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 e assim por diante percebem? agora na hora em que esta mercadoria consegue ser trocada por todas as outras todas todas todo mundo quer aula de economia meu sonho enfim consigo trocar por todas as outras mercadorias significa que o valor da minha mercadoria se reconhece em todas as outras tudo bem? não o valor é como se o valor pulasse o Marx no capítulo 3 vai chamar isso de salto mortal da mercadoria na verdade do valor é como se o valor da mercadoria pulasse do corpo dela do valor de uso dela se expressasse saltasse para o corpo das outras mercadorias tudo bem não? bom percebam o seguinte quando eu falei todas as outras mercadorias do outro lado na verdade eu estava mentindo não estava contando a verdade tem uma mercadoria que não está do outro lado qual? essa qual é o sentido de uma troca de uma caneta com uma dela mesma? a gente pode pensar em uma troca esquizofrênica entre dois esquizofrênicos que trocam a mesma coisa eu vou trocar a minha aula de economia com um colega que dá a mesma aula de economia eu assisto a aula dele ele assiste a minha vamos ser internados no Pinel como norma social não faz o menor sentido o que significa dizer que o valor dessa mercadoria aula de economia ou esta caneta se expressa em todas as outras mercadorias menos nela tudo bem? olha invertido porque aqui tem a gente costuma ler da esquerda para a direita mas os árabes lêem da direita para a esquerda todos os outros indivíduos proprietários das outras mercadorias estão trocando com a minha eles enxergam ao contrário eles enxergam a minha aula de economia como sendo representante do valor de todas as outras a minha se torna equivalente geral do valor de todas as outras ainda não é o dinheiro mas é quase e aí descobrimos o dinheiro pelo desenvolvimento da contradição entre o valor e o valor de uso das mercadorias bom tive que gastar um tempo para mostrar o seguinte percebam o seguinte essa história a dialética das formas do valor é o valor tentando se tornar sujeito se separando do seu conteúdo material valor de uso quando ele consegue quando chega do outro lado o dinheiro o representante por excelência dele mesmo ele já não é mais ele é dinheiro percebem não o dinheiro não é o valor das outras mercadorias o dinheiro é uma mercadoria portanto tem o valor do dinheiro mas ele é o representante geral do valor das outras mercadorias e ele é tão um bom ator tão um bom ator que nós seres humanos achamos que o dinheiro é o valor das mercadorias porque de fato então ele é o representante geral das mercadorias mas uma coisa ele representar outra coisa ele ser só que a representação é tão boa o cara é o melhor assim é o alpatino da coisa então percebam o valor vai se tornando sujeito se tornando sujeito na hora que ele consegue se tornar sujeito corporificado no melhor ator que poderia representá-lo ele já não é mais ele ele passou a ser dinheiro embora ainda seja valor não sei se eu fui claro na hora que o valor se torna sujeito deixa de ser valor passa a ser dinheiro e o dinheiro é sujeito e aí lá no capítulo 4 do livro 1 quando o Marx vai mostrar bom, então agora o dinheiro é o sujeito então quando de um mero intermediador de um mero meio de circulação eu começo com a mercadoria vendo por dinheiro depois com o dinheiro vou comprar outra mercadoria ele é um meio é uma ponte mas o que eu quero mesmo é a outra mercadoria esse indivíduo está vendendo para comprar mas se tem alguém que está vendendo para comprar é porque tem alguém comprando para vender inserção social distinta e o indivíduo que está comprando para vender não é mais MDM linha para ficar na notação na fórmula do Marx lá da circulação simples e mercadoria circulação simples e mercadoria não é economia mercantil simples o João já explicou isso ontem ele dá o salto dialético para a circulação capitalista de mercadorias DMD linha percebam que o dinheiro era antes no MDM linha meio para intermediação no DMD linha a intermediação agora é a mercadoria o dinheiro é começo e fim princípio fim é o sujeito uma circulação um ciclo que começa com a forma dinheiro e termina com a forma dinheiro é uma circulação que tem o dinheiro como pressuposto e como posto ele é o sujeito mas na hora que o dinheiro virou sujeito na circulação capitalista de mercadorias o dinheiro já deixou de ser dinheiro embora ainda seja virou capital percebam que é assim que o Marx nos mostra que o capital está presente desde o início de maneira mais abstrata na forma valor da mercadoria foi claro ou não? mas eu só consigo descobrir o capital que está por trás daquele valor na hora que eu vou vendo a própria dialética dessa forma valor que se desdobra em dinheiro que se desdobra no capital eu descubro aquelas determinações concretas que estavam contidas na determinação mais abstrata que era valor era capital ou seja capital é valor mas é mais do que isso é um valor que se representa em dinheiro mas é mais do que isso é um dinheiro que vira mais dinheiro é um valor que se valoriza isso é capital tudo bem não logo se o valor devem dinheiro que devem capital uma teoria do valor necessita explicar que a teoria que o capitalismo uma teoria do capitalismo necessita explicar justamente esse devir esse processo dialético do dinheiro desculpem valor dinheiro capital tudo isso para comprovar para vocês que a teoria do valor em Marx não poderia terminar no capítulo 10 do livro 3 há outras determinações desse sujeito capital que estava lá escondido abstraído na forma valor que só vamos descobrir depois do capítulo 10 em função dos níveis de abstração ou seja leiam a seção 3 4 5 do livro 3 senão vocês não vão saber o que é capitalismo ninguém sabe teoria do valor em Marx se ficar apenas até o capítulo 10 do livro 3 agora se vocês chegarem e entenderem bem até o capítulo 10 do livro 3 já vão estar melhor do que 99% dos marxistas dos economistas marxistas por razões que eu pretendo explicar e eu achei que ia ser rápido vou ganhar tempo porque percebam que daqui decorre a discussão de que leis são essas uma teoria do valor no fundo é de maneira mais abstrata uma teoria sobre o capitalismo portanto a legalidade ou a lei do valor é de maneira mais abstrata a legalidade ou as legalidades do capitalismo isso implicaria eu discutir com vocês o que significa legalidade em Marx leis mas aí remeto a aula do João de ontem são leis e tendência não são leis empiricistas ou seja de comprovação e refutação no empírico imediato e nem que emanam diretamente do empírico não são leis que implicam inexorabilidade sentam não são leis que implicam determinismo de nenhuma espécie seja econômico político sociológico o que vocês quiserem não tem nenhuma teleologia leis e tendência na melhor das hipóteses definir um leque de possibilidades também não vale tudo tá certo aliás nem na música mais né vale tudo nem dançar homem com homem vale também né nem a música não é que vale tudo você deu o exemplo do que mesmo? todos vamos morrer foi um exemplo bem tétrico né isso é algo inexorável atingir a velhice portanto eu que sou mais pessimista já todos vamos morrer enfim é tudo bem não e e pra onde vai o que de fato vai se efetivar no real concreto daquele leque de possibilidades e tendência só a conjuntura dialética daquele agir individual das estruturas sociais é que vai construir e você na melhor das hipóteses na melhor das hipóteses só vai conseguir interpretar teoricamente isso pra usar linguagem do João ontem pós-festo depois que aconteceu tá certo então essa coisa do Marx determinista teleológico economicista esqueçam isso tá isso é quem nunca leu Marx e se leu não entendeu ou seja não é um bom guia para Marx tá certo posso pular isso né acho que tá mais ou menos claro bom isso me leva para a relação entre a teoria do valor em Marx vou entrar nela tô prometendo e vou entrar e a lei do valor ou seja uma apreensão teórica do Marx o Marx descobrindo o funcionamento dessa lei de tendência chamada lei do valor que como nós vimos em sua determinação mais abstrata é o conjunto das leis e tendência do próprio capitalismo se eu tivesse começado assim eu pouparia uma hora e meia né bom mas eu teria que explicar e ia dar no mesmo percebam a importância disso o que é a lei do valor não esquecendo que se trata de uma forma social a forma pela qual as relações sociais se estabelecem no capitalismo percebam que a troca de equivalentes a troca de mercadorias segundo o mesmo valor acaba igualando indivíduos distintos percebam no capitalismo eu sei que é duro reconhecer isso mas é isso tá nós não somos iguais a priori eu nem conheço vocês a priori ah não mas aqui a gente está no antro de comunistas todos os revolucionários de esquerda pode até ser mas nada disso seria possível se não tivesse uma porra do microfone que funcionasse tivemos que comprar uma máquina uma máquina que esteja filmando tivemos que comprar vocês não poderiam estar aqui se não tivessem se deslocado acabou o bilhete único enfim tem que pagar mais de uma vez tem que voltar dependendo do horário enquanto eu falar aqui você já está pensando vou perder a barca e tal percebam que até isso aqui que parece algo completamente fora da história também está permeado por isso pela troca de equivalentes portanto os indivíduos reconhecem como iguais pertencentes ao mesmo gênero ou seja copartícipes do trabalho social no capitalismo por intermédio da compra e venda das mercadorias segundo o mesmo valor então o que é a lei do valor em última instância é isto segundo a troca de equivalentes percebam as mercadorias tem que ser compradas e vendidas pelos seus valores porque se não forem tem alguém roubando se eu comprei mais caro quem vendeu mais caro está me roubando está se apropriando de maior quantidade de valor do que contém valor a mercadoria dele se eu comprei mais barato estou roubando quem me vendeu porque eu estou ofertando em quantidade de valor tudo bem não e no capitalismo é a única forma justa 500 mil aspas de você aceder a propriedade alheia você adquire o direito em linguagem jurídica você adquire o direito de se apropriar da propriedade alheia primeiro se não for por coerção eu não posso obrigar alguém a me vender alguma coisa tem que ser de livre espontânea vontade do comprador e do vendedor segundo tem que ser pelo valor quanto vale terceiro quando eu pagar o quanto vale quem está vendendo nesse acordo tem a obrigação de me ceder a propriedade do valor de uso senão está de sacanagem comigo também tudo bem mas percebam que todas as relações sociais que vem daí no capitalismo partem da troca de equivalentes até porque o Marx já demonstrou no livro 1 que não dá para explicar um valor que se valoriza pela troca de não equivalentes não precisa explicar isso né você pode explicar se alguém rouba alguém comprou por um valor e vendeu mais caro ganhou algum ganhou mas isso eu não vou chamar de mais valor não é isso mais valor isso não é o capital por que não porque se um indivíduo vendeu mais caro do que comprou é porque alguém comprou mais caro do que poderia ter comprado então se alguém ganhou nessa distribuição do valor produzido mais x é porque o outro perdeu logo menos x mais x com menos x não mudaram matemática básica costuma dar zero não tem excedente não tem mais valor do ponto de vista da totalidade no máximo com troca de não equivalentes eu explico uma redistribuição de um valor já produzido mas o que eu quero explicar é a produção não só do valor mas do mais valor tudo bem não então tem que ser por troca de equivalentes até porque vocês sabem o André cadê o André estou pautando a aula do André também vai explicar melhor isso amanhã acho eu não sei o capitalista quando paga o salário para o vendedor da mercadoria força de trabalho está pagando o correspondente em preço e salário ao valor da mercadoria força de trabalho não está roubando quanto você vale? tanto obrigação do capitalista mas é obrigação do vendedor da força de trabalho ou seja do trabalhador uma vez pago o valor da força de trabalho ceder o direito de apropriação do consumo do valor de uso da força de trabalho que para a sorte do capitalista o exercício da capacidade de trabalho é trabalho que é a substância do valor mas percebam que o capitalista tem que pagar o valor da força de trabalho para adquirir o direito e se apropriar do valor de uso tudo bem? portanto a troca de equivalentes é a única forma possível de explicar o capital o mais valor o valor que se valoriza é pela troca de equivalentes está demonstrado lá se o André não falar disso amanhã vocês cobram dele na hora das perguntas bom qual é o problema? existe uma contradição atenção agora entre a lei do valor essa troca equivalente nos livros um e dois do capital e no livro três o João fica puto comigo quando falo isso mas quem leu só o livro um do capital e acha que sabe Marx quem leu só o livro um livro dois entendeu os dois já é difícil e não está de sacanagem o que o cara pode ler entender está de sacanagem já é o famoso meia dúzia de dois qual é a contradição? nos livros um e dois as mercadorias são vendidas pelos valores a troca de equivalentes na acepção da palavra ou seja a compra o preço vai de alguma maneira corresponder tem diferença nisso eu falo daqui a pouco ao valor produzido troca de equivalentes tudo bem a produção de acordo com aquele determinado valor encontrará no mercado na realização no MD linha a demanda suficiente para realizar a integralidade do valor que foi produzido a apropriação corresponde à produção no fundo Marx ali está pressupondo que oferta igual a demanda o João falou disso ontem os economistas dizem ah então o Marx está assumindo a hipótese do equilíbrio tolinhos entenderam nada subtítulo do livro 1 processo de produção do capital não é a produção de mercadorias pressupõe a produção de mercadorias mas é o capital percorrendo o DM produção M linha D linha é todo esse processo produção de capital entendo com o capital se pondo produzindo-se a si mesmo por isso que a sessão da acumulação de capital enfim não vou entrar no assunto se o que eu quero estudar no livro 1 é o processo de produção do capital é o capital se pondo eu tenho que pressupor que o capital vai percorrer aquelas etapas do seu ato de pôr da sua determinação da sua produção achando que vai chegar até o final tá certo achando que o valor da produção vai ter uma demanda lá porque se de saída o capitalista que vai produzir achar que não tem demanda porque cátos ele vai produzir é ou não é? portanto se eu quero entender quais são as configurações e determinações da produção ou seja uma vez já decidida do capital não só de mercadorias eu tenho que pressupor que o final vai acontecer por isso que nesse nível de abstração pressupõe-se a realização do valor produzido ele não tá dizendo que vai ter mercado pra todas as coisas todas as mercadorias e oferta igual a demanda e vive em Medina Leitão e em Merval Pereira não no livro 2 subtítulo processo de circulação do capital atenção não é circulação de mercadorias ele não tá analisando ali as condições de mercado embora também compareçam ali o que ele tá percebendo é que não basta pro capital ser o que ele é um valor que se valoriza se ele fizer só um período DMP M linha D linha porque quando chegar no D linha aquele valor ainda que seja a mais voltou a ser valor então pra que aquele D linha continue sendo capital tem que virar um D duas linhas tem que virar um D três linhas assim por diante o capital se é um valor que se valoriza tem que ser um valor que se valoriza que se valoriza que se valoriza que se valoriza portanto é um moto perpétuo é uma circulação é um processo uma continuidade de novo Hegel né ser movimento enfim não vou é que o Natan tá aí fica me desconcentrando o cara tá estudando Hegel é físico tudo bem? então notem se o objeto do livro 2 é a circulação do capital eu tenho que pressupor pra estudar isso desculpem a redundância que o capital circula tá certo? eu não posso pra estudar o movimento do capital assumir que ele para quando? quando não vende se eu quero estudar como ele se mexe eu tenho que pressupor que ele tá se mexendo portanto também faz parte do livro 2 a hipótese de que o M linha D linha vai ser cumprido pra que o processo continue tudo bem não? portanto tanto no livro 1 como no livro 2 as mercadorias são vendidas pros seus valores o valor produzido tem adequação na esfera da apropriação pela realização desse valor na demanda bom nota de rodapé na seção 3 do livro 2 os famosos esquemas de reprodução do Marx os economistas tem gozam tá vendo? Marx aqui tá construindo um modelo de equilíbrio geral não é nem Marx é o Evalrá ele coloca lá os esquemas departamentos e aí pressupõe que um determinado setor vende pro outro que compra do primeiro e tal e aí analisa o que que é necessário qual é a coordenação necessária no mecanismo de mercado pra que todo o valor produzido naquelas unidades seja vendido e reposto pro próximo período de produção as condições de equilíbrio de toda a economia pra que o capital se reproduza se movimente de novo aqui não tô falando de Zé Mané tá a Rosa Luxemburgo escorregou feio aqui criticou o Marx por assumir por achar que o capitalismo Marx tá em contradição com a teoria da acumulação dele tá dizendo que o capitalismo funciona perfeita não de novo ele tá querendo estudar o movimento portanto tem que pressupor o movimento mas o Marx é tão brilhante que naquela sessão 3 do livro 2 o que ele faz ali é uma prova por absurdo pra que isso aconteça é necessário um mecanismo de coordenação no mercado a posterior ou seja depois que você produziu de maneira tão coordenada ou seja cada produtor privado tem que decidir privadamente exatamente aquilo que é requerido pelo social antes de que o requisito social se estabeleça porque só vai ser estabelecido depois no mercado como é que os caras vão saber disso ele prova por absurdo ele poderia terminar aquela sessão dizendo assim só se Deus quiser enfim mas livro 1 e 2 mercadorias são vendidas por seus valores chega no livro 3 e ele constata o seguinte as mercadorias não são vendidas pelos valores nem poderiam ser fudeu né se a lei do valor de acordo com a troca de equivalentes é a base para entender o capitalismo se a teoria do valor com base nessa lei do valor é a base para entender o capitalismo e tem que ser pela troca de equivalentes quando chega no livro 3 e eu vou para o real concreto lá eu percebo que na realidade concreta as mercadorias nem são nem poderiam ser vendidas pelos valores eu tenho uma contradição explicitada aqui em seguida ao lançamento do livro 3 alguns economistas alguns mais tardios vão dizer está vendo o próprio Marx reconheceu que o livro 1 é perda de tempo se a mercadoria não é vendida pelo valor é vendida pelo preço e não tem nada que ver com o valor portanto com o trabalho vão ficar com oferta e demanda mesmo quem falou isso não foi a a Miriam Leitão não foi a João Robinson uma economista de Cambridge keynesiana então vão ficar com o livro vão ficar com o Marshall é melhor o Marshall não da Patrulha Canina o Marshall Alfred Marshall também de Cambridge primeiro não nos enganemos cuidado com o positivismo no marxismo não queira não finge que não viu é uma contradição agora atenção não é uma contradição no discurso de Marx não é uma contradição no argumento interno de Marx embora também seja é uma contradição real o Marx aqui está descobrindo uma contradição própria do capitalismo é assim que a coisa se manifesta e se eu quero entender o capitalismo como ele é o bicho como ele é eu não posso de partida pressupor que ele é de um jeito que ele não é porra fingir que não tem contradição então você está entendendo outro objeto o materialismo de Marx é isso a contradição é real portanto não fuja dela segunda coisa chafurde ele não fala assim chafurde na contradição se mete nela ela vai te dar pista para a resolução dialética da contradição atenção a resolução dialética da contradição não é que a contradição vai acabar ufa não tem mais contradição você vai entender o porquê as determinações dela se explicitar de maneira contraditória porque ela é tudo bem não cuidado com o positivismo no marxismo que é muito bom como é que o Marx consegue fazer isso ou o que é a lei do valor estão lembrados mercadorias livros 1 e 2 são vendidas pelos valores livros 3 mercadorias mercadorias não são nem podem ser pois é sabe como é que é a lei do valor sem fugir dessa contradição dessa dialética as mercadorias não são nem podem ainda que sejam e aí vocês querem que um economista entenda isso não vai entender nunca por mais que eu me esforce dando aula de economia não vai entender nunca pretendo terminar que vai demorar um pouquinho demonstrar como é que o Marx consegue perceber isso em três níveis de abstração o primeiro já está no capítulo 1 do livro 1 o segundo vai estar no capítulo 9 do livro 3 o terceiro no capítulo 10 do livro 3 na verdade sempre esteve mas se explicita de maneira mais concreta o nível de abstração o primeiro mais abstrato o segundo o intermediário e o terceiro o menos abstrato portanto o mais concreto antes de ir propriamente para aí eu preciso tratar de umas coisas mas pode deixar aí aqui eu vou tratar da magnitude do valor troca de equivalentes portanto segundo o mesmo valor mas eu quero que vocês não esqueçam que a teoria do valor o mais importante dela claro que determinar a sua magnitude o quanto é o valor é importante mas é o menos importante a forma valor como a forma como as relações é importante por isso que eu gastei tanto tempo lá com isso bom primeiro antes de quantificar eu preciso saber o que eu estou quantificando como é que o marx descobre o valor o marx não pressupõe o valor o marx não tem um telefone vermelho que fala diretamente com deus e deus ligou para ele e falou o valor é isso não é um não baixou a luz ele descobriu o valor percebam e como é que ele descobriu olhando para a realidade lembra do valor de troca isto aqui sendo trocado em distintas proporções por várias outras mercadorias portanto na hora que ele chega e olha para o valor de troca ele conclui olha o valor de troca portanto primeiro é algo relativo se define na relação da troca com outra mercadoria e é casual por que casual? primeiro porque depende do caso da mercadoria particular que eu pego vai ter uma proporção de troca e outra dependendo dessa mercadoria segundo que ainda que a mercadoria seja a mesma na troca pelo lápis vai depender de tempo e espaço vai ter uma proporção de troca aqui na cantareira outra proporção de troca lá no jardim de caraí sei lá cerveja tem um preço aqui mas cerveja tem outro preço lá e no tempo no mesmo lugar com a mesma mercadoria vai ter uma magnitude hoje vai ter outra magnitude daqui a seis meses então é casual o valor de troca é relativo e casual aí o marco faz uma pergunta peraí mas faz sentido encontrar uma explicação científica plausível para algo que é casual para algo que parece porque notem o casual o acaso parece algo indeterminado então não faz sentido encontrar uma determinação para algo indeterminado pior do que isso eu quero encontrar a explicação para o valor desta mercadoria caneta e a explicação do valor desta caneta está em todas as outras menos nela é como se você quisesse entender a personalidade de alguém e você olha para todos os indivíduos menos para alguém que você quer explicar a personalidade não faz o menor sentido o que o marco vai propor contradição também volta para a realidade o marco não sabia o que era o ser mineiro mineiro estado minas gerais não mineiro trabalho concreto específico de minas bom mas ele vai propor algo que tem a ver com a mineirice está certo ele vai volta lá para a realidade para a aparência e espia mais desconfiado mineiro né na hora em que isto por exemplo x unidades da mercadoria A são trocados por y unidades da mercadoria B e z unidades da mercadoria C se isto acontece se essas perguntas obtiveram resposta ela yB na hora que for trocar com ele a proporção de troca não é fortuita ocasional quantos yB equivalem em C a resposta é cravada z unidades silogismo simples regra de 3 xA igual a yB e xA igual a zC porra yB igual a zC cravado nem mais nem menos portanto tem uma determinação por trás daquela aparência que me escapou ao ficar preso na aparência tem algo que me iguala as mercadorias no mercado que algo é esse o valor e aí ele descobre que por trás do valor de troca eu tenho a essência disso que é o valor qual é a relação entre valor e valor de troca são ou não são o mesmo pergunta o que é o valor a capacidade da mercadoria ser trocada por outras mercadorias o que é o valor de troca a capacidade então é a mesma coisa sim e não por que não valor é essa capacidade na essência valor de troca é essa capacidade se manifestando na troca com outras na aparência e aparência e essência do mesmo fenômeno não coincidem se coincidissem precisa citar não para que ciência né bom segunda observação antes de ir para lá ainda na hora em que o Marx no item 3 do capítulo 1 formas do valor descobre o dinheiro define-se a forma preço o que é a forma preço é a forma relativa do valor ou seja x unidades da mercadoria quando o equivalente que está do outro lado é o dinheiro portanto a pergunta vai ter uma resposta mais próxima da nossa realidade cotidiana x unidades da mercadoria são trocadas por tantas unidades em reais isso é preço quanto vale uma caneta 10 reais a forma preço é um valor de troca específico tudo bem não portanto é uma forma de manifestação na aparência específica daquilo que é o valor na essência mas o fenômeno não só tudo bem bom descoberto o valor por trás do valor de troca o Marx vai se perguntar qual é a substância a substância é o trabalho humano mas não o trabalho humano concreto vai ser o trabalho humano abstrato o que significa isso cuidado aqui tem uma interpretação fisico-química disso no marxismo convencional trabalho humano abstrato é o fato de que todos trabalhamos portanto a quantidade desse trabalho é que vai construir determinar esse valor da mercadoria mas como é que eu vou medir essa quantidade de trabalho faz o seguinte bota um baldinho e aí conforme as gotas de suor porque o trabalho humano abstrato é o gasto de músculos atenção tá o exercício do trabalho não é só gasto de força pressupõe aqui também tá toda interpretação positivista lá das forças produtivas como mero pressupõe a subjetividade quando você compra a capacidade de trabalho a força de trabalho você compra inclusive desculpem é que eu não conheço a equivalência em português savoir-faire know-how enfim aqui ó e portanto o valor daquela força de trabalho depende também do elemento subjetivo não é só tudo bem não essa coisa pós-moderna trabalho material intelectual enfim entenderam nada tudo bem bom mas o trabalho humano abstrato para além de ser de ser mera igualação dessa capacidade fisiológica e cerebral de trabalhar notem o seguinte o que que tá sendo abstraído aqui o trabalho abstrato é a negação do trabalho concreto dos ofícios específicos e produzir valores de uso específicos portanto quando você abstrai isso o fato do que eu dou aula de economia o cara produz cadeira o outro produz caneta o outro produz garrafa d'água quando eu abstraio todas essas diferenças em toda sua complexidade o que que sobra de comum o fato de que todos nós trabalhamos claro em ofícios distintos mas nós para sobrevivermos nessa sociedade necessitamos obrigatoriamente já falei disso trabalhar esse é o componente do trabalho humano abstrato para além do nós trabalhamos e quem é que equipara torna iguais nossos ofícios distintos não somos nós aqui eu não vou chegar pra você e falar assim olha eu demorei seis horas pra produzir isso aqui você vai chegar e falar não eu demorei seis horas vamos trocar um pra um isso é determinação social o mercado é que vai nos dizer a proporção de troca portanto o mercado é que vai abstrair as especificidades concretas da forma como nós trabalhamos tudo bem não somos determinados também nessa instância pelo que a instância mercantil nos diz que temos que fazer condições médias de produção produtividade você não pode fazer como você quiser da forma que você quiser você vai vender produzir portanto vender para o mercado tudo bem não tem uma discussão aqui ah então se é assim o trabalho humano abstrato se determina depois no mercado não é na produção o que é uma bobagem porque na verdade você está produzindo já sabendo o que é para o mercado e a mercantilização da vida não começou hoje portanto você está construindo o teu trabalho trabalhando hoje em função do que você viu que aconteceu antes é claro que o que vai acontecer depois não é igual ao que aconteceu antes mas você tem que ter uma seta tem que ter uma pista para você fazer alguma coisa tudo bem não eu estou aqui tentando ganhar tempo bom agora eu vou para os slides se a substância ou o fundamento do valor é o trabalho humano abstrato eu estou aqui pulando uma crítica do Bombaver que dizia se é o trabalho podia ser o trabalho do boiarando não precisa ser humano vou pular não vou levar a sério um negócio desse enfim trabalho humano por mais que como é que é a pior das abelhas possa por mais que isso aí seja possível o boiarando não produz valor tá certo embora o boi no arado possa produzir valor porque tem um processo de produção social que parte da existência do ser humano ter que produzir alguma determinação do ser humano o boi não sai o boi não sai acorda preguiça toma café da manhã vai bota a porra do troço e sai arando tá certo porque sabe que aquele arado vai produzir pelo menos não que eu saiba se isso acontecer vocês me avisam bom se a substância é o fundamento do valor eu trabalho humano abstrato a magnitude do valor o quântum deve ser um quântum desse trabalho humano abstrato beleza beleza mais ou menos o valor de uma mercadoria vocês sabem já leram no manual de economia política é o tempo de trabalho socialmente necessário do ponto de vista do seu aspecto quantitativo da sua magnitude tá mas o que significa essa porra de socialmente né pois é neste nível de abstração mais abstrato o que eu quero comprovar que as mercadorias não são venidas pelos valores nem poderiam ser ainda que sejam tudo bem é o que eu quero comprovar aquela primeira coluna que não é bem uma coluna V1 V2 V3 são produtores capitais específicos particulares que produzem uma mesma mercadoria portanto eu estou tratando de concorrência dentro de um setor que produz um valor de uso específico o que a gente sabe que esse valor individual o marco fala de individual mas se eles quisessem não é a mesma coisa mas vai lá valor individual corresponde ao tempo de trabalho que cada um deles gasta para produzir uma unidade desta mercadoria por que que tem diferenças por que que aquele primeiro gasta quatro horas o segundo gasta seis e o oito gasta oito nota aqui não é malandragem tá certo não é que o terceiro lá demora quatro horas fala aí eu vou vender por quatro não vou fazer o seguinte vou ficar mais quatro horas na rede depois vou pegar minha caneta chegar lá e falar demorou oito horas determinação é social porque mesmo que eu conseguisse fazer isso o outro lá sabe que demora quatro horas vai chegar lá no mercado vai falar olha eu demorei sete ainda ficou três horas na rede e eu só eu sou esperto se eu não vender eu não sou ninguém então eu preciso vender o que eu fiz então vou chegar de novo no mercado e vou falar não demorei seis onde é que acaba essa porra não tem horas rede tá certo esquece isso malandragem aqui bom mas esse diferencial de horas então não é horas rede tá por que que aquele primeiro demora menos tempo porque ele é mais produtivo ele demora de fato menos tempo para produzir uma unidade disto porque ele tem uma produtividade maior do que todos os outros as condições de produção são mais desenvolvidas se vocês quiserem do que os seus concorrentes notem produtividade nada mais é do que uma produção em determinado tempo então imaginem esquece aquele número que eu demorei dez horas para produzir uma unidade quanto vai valer a unidade dez horas aumentar a produtividade significa pela razão que for em termos de resultado final eu vou produzir mais do que uma unidade por exemplo duas se em dez horas eu passei a produzir duas unidades eu aumentei a produtividade tá mas se em dez horas eu produzi duas quanto vale uma em média cinco percebem o valor está negativamente relacionado com a produtividade portanto o valor individual quatro horas é menor porque aquele indivíduo aquele capital é mais produtivo que os outros segundo valor individual seis horas ele é menos produtivo que o primeiro terceiro valor oito horas ele é menos produtivo do que todos não sabe fazer aquela merda mas faz tudo bem o pressuposto aqui do livro um é que tem uma unidade produzida pelo primeiro uma unidade produzida pelo segundo uma unidade produzida pelo terceiro ou seja socialmente são produzidas três unidades o pressuposto aqui é que são requeridas socialmente três unidades lembra livro um tal tudo bem a pergunta é qual é o valor dessa mercadoria que não pode ser três só pode ser um quatro seis ou oito ou nenhum dos três a resposta aqui é sempre a determinação é social quanto a sociedade em requerendo três unidades demorou para produzir três unidades quatro horas para produzir a primeira seis horas para produzir a segunda oito horas para produzir a terceira quanto ela demorou em horas a quantidade de trabalho humano abstrato para produzir três dezoito horas se ela demorou dezoito horas para produzir três quanto ela demorou para produzir uma seis horas tudo bem não o que são aquelas seis horas ali o VM é o que o Marx lá no capítulo 10 do livro 3 porque ele é obrigado a adiantar isso no capítulo 1 mas sem dizer que está falando disso vai chamar de valor de mercado ou valor social é o valor da mercadoria é a determinação social portanto as três unidades vão ser vendidas por seis horas tudo bem está claro bom percebam que a coincidência e não passa disso do valor de mercado seis horas com o valor individual do segundo indivíduo seis horas é uma mera coincidência não precisaria nem existir na particularidade dois se eu retirasse aquele do meio mas é que é mais difícil para vocês entenderem eu acho se tivesse duas unidades quatro e oito doze o valor de mercado continuaria sendo seis portanto uma existência social de seis que não se expressa num valor particular de seis não tem existência particular mas tem existência social ainda tem gente que quer construir teoria com base no atomismo individualismo metodológico enfim bom o que me importa aqui é o seguinte as mercadorias não são vendidas nem por quatro horas nem por seis aí é uma mera coincidência mas vai lá nesse caso coincidiu porque está na produtividade média nas condições médias de produtividade nem por oito não vai ser vendida por valores individuais as mercadorias não são vendidas por seus valores individuais nem poderiam por que não poderiam os valores seriam iguais ali do lado esquerdo se e somente se todos os capitais produzissem com a mesma produtividade não é assim que funciona por razões que constataremos daqui a pouco então não são nem poderiam está faltando o que? ainda que sejam bom o valor total produzido pela sociedade dá quanto? quatro mais seis mais oito dá quanto isso? dezoito o valor total apropriado por essa economia dá seis em uma unidade é vendido por seis seis pela segunda unidade seis pela terceira unidade dá quanto? dezoito que corresponde ao valor produzido então as mercadorias são sim na totalidade vendidas por seus valores não são nem poderiam ainda que sejam já no livro um agora percebam para deixar mais claro não poderiam se vai ser vendido por seis olha para o primeiro cara lá em cima ele produziu um valor que pode incluir inclusive o mais valor de quatro mas vai vender por seis ele vai ter mais alguma coisa é o mais valor extraordinário que aliás a tradução da Boetem é o mais valor adicional deslize fiquei de mandar isso para a Ivana também me lembra depois para corrigir isso tudo bem não ele vai se apropriar de mais do que produziu mas veio da onde se ele não produziu do energúmeni aqui embaixo que não sabe fazer essa porcaria demora oito horas quando em média a sociedade demora seis portanto lá que produziu a quatro vai se apropriar de seis vai se apropriar de um mais valor extraordinário que foi produzido pelo energúmeni percebam o que o capitalismo está construindo aqui como determinação social meritocracia sim quanto mais produtivo for o capital na concorrência dentro do setor mais ele vai se apropriar do mais valor extraordinário e essa concorrência impele é uma força todos os capitalistas vale para um para dois e para três todos vão ter a tendência a aumentar em suas produtividades como o aumento da produtividade não é para e passo eu vou ter sempre diferenciais de produtividade portanto as mercadorias nunca poderão ser vendidas pelos seus valores tudo bem não são nem poderiam ainda que sejam foi próximo chega no capítulo 9 do livro 3 lá longe e o bode volta à sala essa mesma contradição volta à sala com determinações mais concretas primeira observação aqui ele não está mais tratando a concorrência dentro de um setor que produz a mesma mercadoria ele está tratando a concorrência entre capitais que produzem mercadorias distintas tudo bem portanto 1, 2, 3 lá o ABC são mercadorias distintas valores de uso distintos tudo bem e o que eu tenho ali já é a determinação social média como se cada uma daquelas linhas fosse o valor de mercado que lembre-se não precisa nem coincidir com uma existência particular de um valor individual pode até ser se eu tiver um capital particular que produz com a produtividade média tudo bem o que ele está fazendo ali é o seguinte vamos supor que a minha teoria está certa portanto que as mercadorias são vendidas pelos seus valores já lá no livro 3 então a gente já sabe que o valor de uma mercadoria o tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la tem dois componentes o trabalho morto dos meios de produção capital constante que é transferido para o valor da mercadoria final M linha pelo próprio processo de trabalho e o valor novo produzido na jornada de trabalho desse período que corresponde tudo bem não ao trabalho necessário que corresponde ao capital variável e ao trabalho excedente que corresponde ao mais valor ou seja o valor da mercadoria é C mais V mais M estou falando grego bom para alguns talvez notem o que eu tenho ali capitais em setores distintos da mesma grandeza magnitude 100 portanto iguais o que que muda entre eles a composição orgânica do capital o C sobre V ou seja a produtividade não tenho tempo de mostrar aqui talvez o André faça amanhã não sei mas o C sobre V também é um reflexo da produtividade tende a ser mais produtivo tem discussões sobre isso mas enfim não tenho tempo porque comparar a produtividade entre setores distintos é um troço meio complicado mas enfim meio complicado não é muito complicado mas enfim porque são processos de trabalho distintos enfim mas o primeiro capital ali em cima 60 sobre 40 é o que tem a maior proporção C sobre V 50 o segundo 50 está na média o terceiro 40 sobre 60 é o que tem a menor proporção bom supondo a mesma taxa de mais valor para os três e o marco sempre trabalha com 100% para facilitar as contas se o capital no setor 1 aplica 40 de capital variável vai produzir 40 de mais valor estão vendo o capital segundo setor produz 50 de capital variável vai produzir 50 de mais valor e o que aplica 60 vai produzir 60 de mais valor portanto o valor da mercadoria no capital no setor 1 é 140 C mais V mais M no segundo setor 150 e no terceiro setor 160 por que essa diferença? por que o capital lá em 3 produz maior quantidade de valor? simples porque ele está aplicando para usar a linguagem de empreendedorismo se vocês quiserem ou está gastando mais proporcionalmente ao estabelecer as condições de produção no elemento produtivo que de fato produz valor a força de trabalho 60 por que o lado de cima está produzindo menos? porque ele está aplicando menos justamente no elemento do processo produtivo que de fato é o responsável pela produção de valor tudo bem? bom agora notem se as mercadorias forem vendidas pelos seus respectivos valores de mercado 140 150 160 isso significa que a taxa de lucro de cada um desses capitais por isso que o 100 é bom ali no começo porque a conta é mais fácil 40% para o primeiro 50% para o segundo 60% para o terceiro se as mercadorias forem vendidas pelos seus valores vai ser isto tudo bem? bom qual é o problema? é que na realidade não é bem assim por que que não é bem assim? porque não poderia ser vamos tentar com o que seja típico do idealismo vamos torturar a realidade para que ela se encaixe no meu modelo no meu sistema lógico porque Marx também é acusado de idealista vamos tentar com o que seja nem assim vai dar quer ver? se isso aqui imperasse isso aqui e você o capitalista que está lá em cima qual é o sinal que o mercado está te dando? nota você está aplicando a mesma magnitude que todos os outros 100 você tem abstraindo os problemas de comparação de produtividade entre produções distintas a maior produtividade e é o que está ganhando menos porra, essa merda não era meritocracia? não estou afim não o mercado está me sinalizando pelo fato que está me dando a menor taxa de retorno que eu tenho que acelerar ou frear? porra, frear o meu trabalho o meu processo de produção privado não tem aceitação social a taxa de valorização do mercado freio o que significa frear? no próximo período vou diminuir a produção para a mesma demanda nunca é mas como tendência para a mesma demanda diminuir oferta o que acontece com o preço? então já não vai ser aquele valor qual é o sinal de mercado que o capital no terceiro setor lá está recebendo acelera ou freia acelera aumenta a produção para a mesma demanda aumenta a oferta o que acontece com o preço? excesso de oferta o preço? mira leitão menval pereira cai já não vai ser aquele 160 então é 160 correspondente ao valor o 140 não vai ser 140 vai ser um pouco mais o 160 não vai ser 160 vai ser um pouco menos percebam por que que ocorre essa insatisfação dos capitalistas porque no plano da concorrência entre setores o lá de cima 40% está ganhando menos do que a média o aqui de baixo está ganhando mais do que a média e a média é representada pelo setor 2 50% percebam a tendência em cima é que o preço suba tudo mais constante preço sobe o que acontece com a taxa de lucro? sobe era 40% vai tender a subir lá embaixo 60% qual é a tendência do preço? cair tudo mais constante preço caindo o que acontece com a taxa de retorno? cai quem está abaixo da média sobe quem está acima da média cai quando é que para essa concorrente entre os concorrentes capitalistas? na hora que se iguala a média o Marx conclui no capítulo 9 por outra lei de tendência que em última instância é a lei do valor a tendência a formação de uma taxa média de lucro 50% porque o capitalista ali no setor 2 está confortável está ganhando a média tudo bem não mas o capitalismo não começou hoje essa concorrência já vem o que significa notem esse aqui eu salto salto não mas enfim a mediação que o Marx faz em direção ao real concreto cada capitalista quando vai produzir antes de vender já espera um preço ele já sai com expectativa de preço mas que preço esperado é esse? é justamente aquele custo de produção dele sem mas o que ele espera receber de lucro que ele vai obter esse lucro médio esperado pela aplicação de uma taxa média de lucro que é esperada e como é que ele sabe dessa taxa média de lucro esperada? ele olha para a realidade que já ocorreu toda a produção todo capitalista quando vai produzir um mercado faz uma pesquisa de análise e elaboração de projetos estudantes de economia serve para alguma coisa é pouco mas serve para algo pesquisa de mercado é você tentar identificar no mercado nessa concorrência essa taxa de lucro esperada que atenção é uma lei de tendência você nunca vai encontrar o valor cravado 50% você vai encontrar algo aproximado não pode ser nem muito mais do que isso senão você perde para a concorrência nem muito menos senão você vai ganhar menos porque a concorrência pede para a concorrência do mesmo jeito com o sinal contrário é uma lei de tendência tende a se formar uma taxa média de lucro tudo bem ou não? em função do que o João já falou ontem e eu vou terminar esse nível de abstração tecendo mais alguns comentários sobre isso agora notem se a taxa média de lucro do preço esperado é 50% quanto é que dá 50% de 100 50 isso vai definir um lucro médio esperado para cada um de 50 que somado ao preço de custo 100 vai dar um preço de produção nova categoria igual para todo mundo 150 150 150 150 se a oferta for igual a demanda ainda estamos nesse pressuposto o preço de mercado vai corresponder a esses 150 e vai todo mundo ganhar 50% crucial a importância da última coluna a última coluna é a diferença entre o preço de produção e o valor entre o que se espera será apropriado e será se a oferta for igual a demanda e o que foi produzido por cada um deles notem o que a gente constata já nesse segundo nível de abstração mais concreto as mercadorias não foram vendidas pelos seus valores salvo o segundo capital porque ele corresponde à composição orgânica do capital igual a média tudo bem? nem poderiam ser por que não? porra a gente tentou e em tentando não foi não é? a gente forçou vai vender pelo valor aí o cara olha faz a conta não então vou mudar minha decisão não foi tá faltando o que? ou ainda que sejam né? o que é aquele mais 10 lá em cima lá na coluna? não é o lucro todos vão ganhar a mesma coisa 50 e a mesma taxa de lucro a média 50% o que é aquele 10 lá? nota quanto que esse capital produziu de mais valor? produziu 40 de quanto ele se apropriou na forma de lucro médio? 50 aquele mais 10 significa que esse capital teve direito a se apropriar de mais do que ele mesmo produziu peraí mas se ele se apropriou de algo que não produziu veio da onde? olha o terceiro o que é aquele menos 10? prejuízo? não ganhou igual aos outros 50% o que aquele menos 10 te diz é que esse capital produziu mais valor de 60 estão vendo lá? mas se apropriou apenas de 50 igual aos outros portanto deixou de se apropriar de 10 de um mais valor que ele produziu sim foi apropriado pelo primeiro lá em cima esse é um mecanismo que o capitalismo tem de redistribuir o mais valor produzido pelos capitais de acordo com a formação da taxa média de lucro leia-se de acordo com a concorrência entre os capitais em distintos setores de maneira que o critério de apropriação e o Marx usa alegoria lá no capítulo 9 como se fosse uma sociedade anônima partes iguais ganham partes iguais todos são iguais 100, 100, 100 todos ganham o mesmo um terço um terço um terço o bolo todo produzido foi 150 de mais valia 40 mais 50 dá 90 mais 60 dá 150 como são todos iguais comem a mesma fatia de bolo 50 cada um percebam as mercadorias não são vendidas pelos valores nem poderiam são pelos preços de produção mas são soma a coluna última lá pra mim dá quanto o que significa esse zero que na totalidade os preços de produção correspondem aos valores portanto na totalidade as mercadorias foram vendidas pelos valores não são nem poderiam ainda que sejam o economista não vai entender nunca isso pra piorar a história economista acha que isso aqui é algo como os economistas tratam que a taxa média de lucro é primeiro equilíbrio não é um equilíbrio é uma lei de tendência a ser checada ainda porque eu não sei nem se vai ter demanda pra essa porra segundo e pior se é uma taxa de equilíbrio portanto vai ser uma taxa média que é igual pra todo mundo todos os capitais vão ganhar 50% tolinhos não é a única maneira mais razoável que eu consegui fazer economista entender isso é explicando por estatística porque o economista acha que sabe matemática e estatística na verdade não sabe mas acha o conceito de média só faz sentido se o desvio padrão for diferente de zero porque se todos forem iguais à média qual é o sentido da categoria média porra nenhum portanto se a gente está tratando com uma média o pressuposto aqui é a diferença ou não mas bom qual é o ponto lembrem-se cada um dos três é o representante médio no mercado tem distintos capitais dentro do mercado com distintas produtividades em cada um dos três setores portanto eu vou ter preços de produção individuais portanto taxas de lucro individuais a taxa média de lucro que iguala como tendência os capitais pressupõe a diferença das taxas de lucro entre os capitais quando é que um economista vai entender isso? entender isso é o capitalismo impossível tudo bem não mais ou menos para dar ideia pois é último slide esse aí ficou meio meio mais ou menos tem um debate secular enfadonho chato pra caralho que não termina nunca sobre o tal problema da transformação dos valores em preço de produção a tabelinha anterior volta lá só um pouquinho o marcos no capítulo 10 desculpem no capítulo 9 diz o seguinte olha no fundo o que aconteceu foi uma transformação do valor das mercadorias no preço de produção mas notem para produzir essas mercadorias foram necessárias mercadorias iniciais para produzir eu tive que comprar meios de produção em foros de trabalho em um em dois e em três pergunta essas mercadorias lá iniciais foram compradas pelos valores e pelos preços de produção porque se foram pelos valores eu preciso transformar também o valor dessas mercadorias em preços de produção o que vai me dar uma taxa média de lucro com outro valor e vai modificar a transformação inteira portanto é preciso fazer dizem os críticos neoricardianos uma transformação completa e simultânea não vou enfadar vocês com isso mas o resultado teórico o resultado teórico quando você faz a transformação completa e simultânea é que o total dos preços de produção já não é mais igual ao total dos valores eu tenho uma discrepância entre produção e apropriação pasmem podendo ter uma apropriação maior que a produção veio da onde o resto a conclusão última dos caras é a teoria do valor do Marx está furada não tenho tempo de trabalhar isso em detalhes mas esses caras nem lerem direito leram o Marx mesmo escreve isso quando o Marx escreve isso ele não fala da força de trabalho ele fala só do meio de produção porque a forma como os neo-ricardianos vão achar que resolvem a questão é vão pegar dois setores não três dois que produzem duas mercadorias e vão pressupor que essas duas mercadorias produzidas são as mercadorias que fazem parte dos insumos necessários para a produção dos dois setores tudo bem? porque aí eu consigo estabelecer a relação compra-venda de um com dois de dois com um de um com ele mesmo e de dois com ele mesmo tudo bem? e a compra é ok? de saída a segunda mercadoria lá o capital variável é a força de trabalho não existe um setor da produção capitalista que produz a mercadoria força de trabalho eles percebem isso e tentam sair pela tangente dizendo que é o setor que produz as mercadorias nas quais o trabalhador vai gastar o salário tudo bem? na tangente portanto eu tenho um setor que produz os meios de produção e um setor que produz bens de consumo aí a conclusão brilhante deles é que o trabalho não é a substância do valor claro o trabalho saiu de saída saiu da jogada no princípio não tem trabalho tem meios de produção e bens de consumo já de saída não tem trabalho aí você me conclui a brilhante conclusão que o trabalho não é a substância do valor óbvio não está desde o início enfim poderia ridicularizar isso aqui ad eternum mas é um falso problema tá certo? enfim e outra coisa desculpe mas quando Marx fala transformar o valor em preço de produção não é transformar uma coisa em outra é a mesma é o Marx se aproximando do preço de mercado da forma valor quando equivalente gerar o dinheiro portanto é a mesma coisa é o mesmo fenômeno a capacidade da mercadoria ser trocada por outras em instâncias diferentes então primeiro não faz o menor sentido você transformar uma coisa nela mesma ah mas álgebra matricial você pode saber matemática pra caralho mas porra a filosofia passou longe tá certo? segundo e mais importante uma mesma coisa em instâncias diferentes o que se espera que tenha uma cardinalidade dois três quatro cinco igual ou diferente porra diferente uma mesma coisa em instâncias diferentes se expressa de maneira diferente e os caras passam cento e há quantos anos tentando encontrar um algoritmo pra tornar iguais o que são por definição desiguais porra é um negócio de doido isso enfim não faz o menor sentido isso bom aí passa por favor chega no capítulo 10 o pessoal 99% inclusive dos marxistas que tentam responder a transformação não chegam aqui o que que é aqui? que o preço de produção é algo ainda esperado você não sabe se vai ter demanda a única chance do preço de produção se efetivar no preço de mercado aquele que está oscilando é se oferta for igual a demanda ou seja aquele ponto de contato do preço de produção de mercado alinha com o preço de mercado só quando oferta for igual a demanda ou seja um grande acaso só quando Deus quiser a melhor maneira que eu encontrei de explicar o capítulo 10 eu sei que está errada de saída embora eu tenha melhorado isso ao longo do tempo por que que está errada de saída? primeiro que aquele eixo de baixo lá o tempo não é bem o tempo embora seja que na verdade o tempo tem tem distintos distintas características para cada uma dessas dimensões para valor para preço de produção e para preço de mercado então não posso representar no mesmo eixo ainda que com o mesmo nome tempo temporalidades distintas não sei se o outro eixo lá é pior ainda porque o preço se mede em unidades monetárias o preço de mercado o preço de produção na sua totalidade em horas de trabalho como é que eu consigo comparar uma cardinalidade em horas de trabalho com outras unidades monetárias não faz o menor sentido são eixos diferentes ou seja um eixo não faz sentido nem o outro o gráfico não faz o menor sentido melhorando isso ao passar do tempo não tem esse gráfico lá no capítulo 10 eu cheguei a duas aproximações que melhoram a história primeira delas ali pensem o capital no setor 2 ou seja o preço de produção de mercado igual ao valor de mercado 150 a 150 tá pra não ter que fazer uma outra linha bom o preço de produção de mercado na sua totalidade corresponde ao valor de mercado em horas de trabalho eu posso compará-los na mesma linha mas o preço de produção é ambivalente é bipolar porque ao mesmo tempo que na totalidade ele é horas de trabalho 450 lá na totalidade para cada capital particular ele é um preço em unidades monetárias esperado é que o capitalista quer ganhar em unidades monetárias para ganhar 50% então esse outro lado do preço de produção um preço esperado em unidades monetárias me permite comparar com o preço de mercado que é sim em unidades monetárias é uma saída pela tangente daquelas né meses atrás literalmente eu descobri o seguinte que ao invés de eu tratar o valor de mercado 150 horas de trabalho eu posso tratar já o valor de troca desses 150 quando o equivalente gerar o dinheiro portanto um preço que por definição em unidades monetárias enfim só para dizer que a melhor maneira que eu encontrei de explicar isso tem seríssimos problemas tá certo mas acho que vai dar para entender notem qual é a questão se oferta igual a demanda ou seja preço de mercado igual a preço de produção de mercado é um mero acaso porra então as mercadorias não são vendidas pelos valores nem pelos preços de produção o bode voltou na sala o bode significa que a gente está colocando em xeque a troca de equivalentes a base da nossa teoria o que coloca em xeque é a nossa teoria inteira tudo bem? bom ao contrário dos dois outros níveis de abstração eu não vou resolver isso não são nem poderiam ser na particularidade dos capitais e acabam sendo na totalidade não dá aqui não dá não tem como preço de mercado dado que a oferta é como tendência diferente da demanda vai ser diferente do preço de produção portanto diz o Marx lá no capítulo 10 sustentar que as mercadorias são vendidas pelos seus valores não significa dizer que os preços de mercado correspondem quantitativamente em magnitude aos valores tudo bem? vai ser sempre diferente um economista já se complica porque ele acha que a explicação científica é adequação quantitativa se não tem adequação quantitativa não tem explicação tolinho a lei do valor na sua determinação mais concreta não significa dizer que as mercadorias são vendidas quantitativamente pelos seus valores mas qualitativamente percebam o preço de mercado parece ter uma determinação independente caótica dado por oferta e demanda mas isso é a mera aparência que é real faz parte da realidade mas tem uma determinação por trás na essência qual é o valor o preço de mercado a taxa média de lucro como é que eu comprovo isso? toda vez que o preço de mercado estiver acima impera a lei de tendência puxando para baixo uma lei de tendência não é rumo ao equilíbrio não é um atrator não vai convergir para lá tem contratendências a conjuntura joga a porra toda mas a lei de tendência impera está lá tem uma tendência a baixar toda vez que estiver embaixo vai tender a subir quem é que puxa para baixo ou para cima? em última instância o valor o trabalho para ser sintético como é que eu demonstro isso? vai lá para a região B o que acontece na região B? o capital aqui está vendendo por um preço de mercado acima do preço de produção portanto ele está ganhando mais do que esperava a taxa efetiva de lucro é maior do que a taxa média ele vai ganhar mais do que 50% de acordo com aquele quadro o mercado está dizendo o que? para ele acelera ou freia? acelera o que é acelerar? aumenta a produção qual é a tendência do preço? voltar está embaixo região A preço de mercado abaixo taxa efetiva de lucro menor do que a média é menos do que ele esperava menor do que 50% o mercado está dizendo o que para ele? acelera ou freia? freia freia é diminuir o volume de produção o que acontece com o preço? a lei do valor impera como uma lei de tendência a aparente movimentação caótica dos preços que vocês veem no dia a dia é real a aparência faz parte da realidade mas essa aparência caótica parece ser indeterminada não é ela tem uma determinação em última instância o valor mediado pelo preço de produção portanto o Marx continua podendo afirmar a lei do valor como troca de equivalentes embora a troca de equivalentes apenas como tendência seja uma expressão quantitativa do preço pelo valor mas mesmo quando não é na conjuntura a oscilação do preço de mercado é determinado em última instância pelo valor portanto o valor explica o preço portanto o trabalho é a explicação em última instância do preço tudo bem? eu tive que correr acelerei eu estava lá em cima ganhando pra caralho acelerei porque são nove e meia e a gente tem que entregar a sala às dez enfim o objetivo aqui era instigá-los mais do que propriamente é que vocês saíssem sabendo 100% o que é a teoria do valor a lei do valor de Marx espero que alguma coisinha tenha ficado muito obrigado obrigado Marcelo vamos passar pra parte de perguntas eu vou pedir a todos que não só em razão do adiantar da hora mas também pelo comportamento vamos dizer assim razoável de uso do tempo façam perguntas diretas curtas pra que o nosso palestrante possa respondê-las quem vai eu não vi direito perguntas é Rebeca tá aqui eu tenho uma visão privilegiada eu posso te orientar meu nome é Rebeca eu sou da pós da história eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre o termo lei do valor esse termo ele aparece no Marx não tanto eu queria saber como que ele aparece e daí partindo sobre a interpretação da lei do valor por outros autores eu estudo economia os debates econômicos soviéticos e aí tem uma discussão um pouco trazida pelo Lenin pelo Preobragensky de que uma interpretação de que o capitalismo monopolista teria uma tendência a acabar com a lei do valor em alguma medida eu queria que você comentasse essa questão obrigado mais uma pergunta perguntas Jonatas Jonatas não vai tem que perguntar aqui depois boa noite parabenizar o Marcelo pela palestra queria perguntar Marcelo o seguinte no primeiro no terceiro capítulo o Marx vem ao desenvolver a categoria dinheiro e principalmente dinheiro mundial ele diz que é na categoria dinheiro mundial dinheiro universal que o trabalho social trabalho humano abstratos confirma socialmente alguns autores como a Lúcia Pradela e o Leonardo Leite defendem que tanto essa passagem como outras em outras em outras obras e até mesmo no capítulo 10 do Capital quando o Marx vai discutir capítulo 10 não na última sessão do livro 1 do Capital quando o Marx vai discutir a acumulação de capital que o mercado mundial estaria pressuposto inclusive na análise do livro 1 eu queria perguntar sua opinião sobre isso qual seria o papel do mercado mundial para o Marx e se a partir do mercado mundial é possível fazer uma teoria da dependência mais alguma pergunta o Marcelo pode ir respondendo essas enquanto o pessoal pensa bom é Rebeca me fez duas perguntas a primeira delas é mais fácil o termo lei do valor em Marx não comparece é um termo que é utilizado depois no debate para se referir a forma como Marx está trabalhando na sua teoria do valor essa relação dialética entre o valor preço de produção categoria mais intermediária preço de mercado como a categoria mais concreta ou a instância mais concreta da mesma do mesmo fenômeno mas nesse caso se o Marx usou o termo ou não nem é tão relevante porque na verdade ele poderia ter usado no seguinte sentido atenção na noção que ele tem de legalidade de lei de tendência porque grande parte desse debate ao dar essa nomenclatura lei do valor se apropria da teoria do valor de Marx de uma maneira positivista de uma legalidade positivista do sentão quase empirismo e a isso Marx é completamente estranho então o termo de fato mas ele não teria nenhum problema desde que a legalidade seja entendida como uma lei de tendência ou seja o valor tendencialmente impera determina está por trás da aparente não determinação ou determinação caótica dos preços de mercado por oferta e demanda ele está por trás se você não vê está é porque ele não está na aparência mas o objetivo da ciência é descobrir ou revelar justamente o que está escondido por trás da aparência e qual é a relação dialética entre a essência e a aparência a segunda pergunta está mais relacionada a um debate mais concreto mas qual é o pressuposto aqui de onde eu parti se o valor é na sua determinação mais abstrata o capital a lei do valor ou as legalidades a partir do valor são na sua determinação mais abstrata as legalidades do capitalismo então falar de lei do valor é falar de capitalismo como ele se comporta suas legalidades suas tendências e esse debate é um debate que não surge apenas mas primeiramente lá na União Soviética depois da Revolução em 1917 mas volta a surgir também por exemplo em Cuba depois da Revolução Cubana mas também enfim todo o processo real concreto revolucionário que pretenda se conseguir ou não outra discussão transformar a realidade capitalista para uma sociedade pós-capitalista se depara no real e concreto com o fato de que períodos de transição são períodos de transição o capitalismo não acaba em determinado momento e logo em seguida imediatamente começa o socialismo o comunismo períodos de transição significam o que do ponto de vista das legalidades que convivem de maneira conflitante contraditória legalidades no modo de produção que está tentando ser destruído capitalismo com legalidades que estão sendo construídas socialmente também do novo modo de produção interagem eu tenho uma dialética dessas duas legalidades e portanto o debate sobre a transição é um debate que procura no real concreto mas para atuar no real concreto pensar sobre ele portanto teórico as melhores maneiras em cada uma das especificidades concretas de pouco a pouco diminuir a incidência da lei do valor portanto do capitalismo ou seja do fato das relações sociais serem determinadas ou processarem-se de maneira mediada pela troca de mercadoria segundo seus valores diminuir essa mercantilização da vida para introduzir outro tipo de socialização qualquer que seja essa o que é algo convenhamos extremamente complicado mas quando eles estão falando lá da diminuição da lei do valor na transição é disso que eles estão falando não acaba de uma hora para outra é preciso conviver com ela mas ao mesmo tempo diminuindo sua incidência a minha pergunta especificamente não era nem tanto sobre o debate da transição embora ele também compareça mas a discussão que eles fazem da interpretação da etapa imperialista do capitalismo sobre o capitalismo monopolista que eles vão falar que o capitalismo monopolista dá as condições para a transição justamente porque ele seria uma característica de eliminação gradual da lei do valor agora eu esqueci que eu não te respondi porque isso aí era o gancho para a pergunta do Jonathan mas enfim mas agora já que você explicitou e aí eu tento linkar a parte daqui eu ia fazer o contrário nota a interpretação majoritária da fase imperialista do capitalismo conclui que da tendência a concentração e centralização do capital que vem da lei geral da acumulação capitalista isso implica necessariamente o crescimento dos capitais o crescimento do grau de monopólio ou oligopolização dos mercados atenção o que portanto de acordo com a interpretação majoritária reduziria a concorrência e portanto ao reduzir a concorrência esses capitais poderiam formar preços de mercado para além do valor eles teriam margem de manobra na determinação do preço de mercado o que embora seja verdade do ponto de vista particular do ponto de vista de Marx não faz o menor sentido monopólio ou oligopólio com tendência a monopólio não é eliminação da concorrência é o alfrebo ao contrário é a potencialização da concorrência porque o pressuposto aqui é concorrência que faz com que a lei do valor nesses diferentes níveis de abstração se imponha como lei de tendência mas oligopólio monopólio não diminui concorrência concorrência em Marx não é número de concorrentes é o tamanho da briga grandes capitais embora sejam em menor número do que infinitos capitais pequenos promovem uma briga mais feroz a alegoria que eu sempre uso é pensa uma briga de dois pitbulls e compara com uma briga de 500 tihuahuas concorrência é isso não aquilo aí você vai falar mas o monopólio monopólio é ele tá garantido não precisa concorrer com ninguém por definição lei do engano é uma lei de tendência primeiro você não tá garantido pra sempre se alguém inventa uma mercadoria que satisfaz a necessidade melhor do que a tua num mercado ali paralelo substituto dançou meu amigo segundo nunca se esqueça se você é monopólio num setor que tem a composição orgânica do capital abaixo da média quadrinho anterior você vai estar produzindo mais valor que vai ser apropriado em outros setores que estão mais produtivos que você eu tenho uma transferência de valor entre setores por mais que você seja monopolista monopólio não elimina a concorrência ao contrário a potencializa e isso contamina todo o debate que você tá aí mencionando tá certo eles tem uma noção de concorrência em Marx economicista vale pro camarada Lenin isso tá é é porque se relaciona com a teoria do imperialismo em última instância por isso que eu queria fazer o link contigo mas aí vou voltar agora é primeira coisa a referência que você fez duas coisas a referência que você fez ao dinheiro mundial foi o pressuposto pra tua pergunta mas eu quero tratar dele em separado é o argumento do Marx no capítulo 3 é um argumento também dialético as funções entre aspas do dinheiro ali não estão elencadas arbitrariamente é uma a antecessora está contida nas posteriores portanto é pressuposto as posteriores o dinheiro precisa ser antes de mais nada medida do valor para só depois ser meio de circulação meio de pagamento de tesouramento etc etc então nesse diapasão se você quiser a última coisa que ele trata embora num nível de abstração um pouco mais concreto é o tal do dinheiro mundial universal ou seja o que ele está dizendo ali é que não basta uma mercadoria específica cumprir todas aquelas funções se ela cumpre isso num espaço restrito quando eu tenho uma outra mercadoria que cumpre todas essas funções num espaço mais amplo dinheiro vai ser esta não aquela tudo bem qual é o pressuposto disso é o valor que devem dinheiro que devem capital portanto se trata da lei do valor num plano mundial você tem toda razão o mercado a lei do valor está pressuposta aqui operando no plano mundial por que que está pressuposto operando no plano mundial porque o valor é na sua determinação mais abstrata ou capital o que que é o capital é um valor que se valoriza constantemente com a tendência de fazê-lo em reprodução ampliada e com trazendo consigo uma tendência de concentração e centralização e a dialética é a força centrífuga é a força centrípeta cresce pra fora ao mesmo tempo que internaliza as coisas pra dentro então é da sua natureza se você quiser o espraiamento a dominação o imperialismo se quiser em última instância ou colonizar pela legalidade do capital outras formas históricas sociais que não sejam elas em si determinadas pelo capitalismo portanto já está pressuposto na sua legalidade essa colonização pela lei do valor de outras praias outras praias ficou ruim parece que o interior não será colonizado enfim outros lugares agora nota a lei do valor é uma lei de tendência portanto com contra tendências com um desenvolvimento desigual como o João nos explicou ontem portanto isso vale também para o espraiamento da lei do valor em escala mundial está pressuposto que é um espraiamento da lei de tendência do valor o que pressupõe o desenvolvimento desigual não vai ser para e passo não vai ser igual vai ser com especificidades vai ser com voltas idas vindas mas é capitalismo o desenvolvimento desigual está pressuposto será posto pela própria lógica do capital não é uma descoberta tão fantástica se você entende bem o argumento do Marx que o desenvolvimento desigual na história do capitalismo ao se espraiar é ele colocando na história sua própria legalidade ou construindo aquilo que é seu próprio pressuposto daí o mercado mundial pressuposto na lei do valor extrair uma teoria de dependência é quase uma consequência natural atenção o que não significa qualquer teoria da dependência o que não significa você construir uma teoria da dependência desrespeitando um o fato de ser uma lei de tendência dois dos distintos níveis de abstração só para dar dois exemplos tem mais primeiro se é uma lei de tendência quando você constata mecanismos de apropriação de valor distintos dos mecanismos de produção uma inadequação entre preço e valor para dizer de maneira tosca isso não é uma contrariedade à lei do valor não é o que está fora da lei do valor não é uma quebra da lei do valor é a própria não sei se estou sendo claro a lei do valor não significa que as mercadorias vão se vender pelos valores ao contrário não são nem poderiam ainda que sejam em última instância só como determinação mas não como adequação quantitativa então constatar transferência de valor não é negar a lei do valor é afirmá-la não sei se está casando com o que eu estou dizendo a outra coisa níveis de abstração cuidado o Marx aqui ainda está no nível de abstração mesmo no capítulo 10 extremamente elevado por exemplo daqui eu poderia ficar até amanhã no quadrinho lá do capítulo 9 o que está pressuposto primeiro os capitais do mesmo montante 100, 100 e 100 não é assim segundo taxas de exploração iguais 100% nunca é assim porque também é uma lei de tendência a gente sabe todos os mecanismos que podem levar ao crescimento a diminuição da taxa de mais valor produtividade mais valor relativo intensidade mais valor absoluto jornada de trabalho determinação do preço da força de trabalho que é o salário portanto uma porrada de coisa a rotação do capital enfim tudo bem não é e aqui eu poderia ficar até amanhã quando a gente desce para o real concreto é esta lei do valor com todas as suas determinações complexas e concretas se você analiticamente sai daqui no nível de abstração elevado direto para o real concreto você vai falar bobagem não porque você seja um cretino idiota burro é porque enfim você está cometendo tudo bem outro exemplo cuidado não é qualquer teoria da dependência a categoria central que está por trás disto o valor mais abstrato o capital em última instância é a relação social de compra e venda da mercadoria força de trabalho o que define uma inserção social distinta alguém vende para comprar com mais valor o capitalista alguém está vendendo a sua força de trabalho tem outro tipo de venda mercadoria final em troca de salário para comprar outras coisas classe trabalhadora a categoria central aqui que funda se vocês quiser que está na na origem do que é o capital é a classe social não é a nação atenção eu não tenho transferência de valor de uma entidade abstrata na ação X para uma entidade abstrata na ação Y tem classes sociais o que não impede de você analisar especificidades concretas nacionais mas atenção os estados nacionais são estados que refletem com autonomia relativa o que você quiser os conflitos as contradições e as lutas e classes que definem o que é a relação social fundante do capitalismo se você esqueceu disso você vai construir uma teoria da dependência bonita agradável faz sentido mas não é Marx enfim simples assim poderia ficar até amanhã ou seja a síntese disso é cuidado mais perguntas bom já estamos mas no Marcelo esteja cansado ontem eu estava muito então se não há mais perguntas eu vou encerrar questões não é leilão não é leilão essa porra é claro que é cara senão eu faço algumas e a gente fica até amanhã falando então encerramos amanhã voltamos com o curso vou agradecer aqui ao Marcelo pela exposição sensacional voltamos amanhã obrigado obrigado Obrigado.